Bom dia a todos. Vamos começar mais uma aula da disciplina de uso de dados espaciais para estudos ambientais. Nossa aula de hoje vai ser sobre análise de dependência espacial, ou seja, o quanto que o valor de um dado depende do valor do dado do vizinho. Seria assim, o que é semelhante ou o que é diferente do vizinho. Por isso que a gente chama de dependência espacial. O que as relações de vizinhança, as relações de proximidade afetam os nossos dados. Então, a aula de hoje a gente vai trabalhar com dependência espacial e na próxima aula nós vamos trabalhar com geostatística, que pega um pouco do tema de eventos pontuais que nós trabalhamos na aula passada, principalmente quando tem um atributo associado, mas incorpora o conteúdo da aula de hoje, que é a parte das relações de proximidade, como elas afetam os dados. Então, primeiro a gente fez eventos pontuais, agora dependência espacial e depois na próxima aula já é estatística. São três conteúdos que são relativamente conectados e que fazendo um ajuda a entender o outro. A gente vai se preparando para trabalhar com os nossos dados. Então, o objetivo da aula é ter tantos conhecimentos quanto as habilidades para fazer essas análises no R. Então, nós vamos começar com a parte de análise de vizinhança, ou seja, como que a gente descobre quem que é vizinho de quem, por exemplo. Depois, trabalhar com a autocorrelação espacial, que é tentar mensurar como que os dados mudam ao longo do espaço, se quem está mais próximo é mais semelhante ou não. E depois, essa é a parte principal da aula. As outras três partes nós vamos ver como alguns casos de ferramentas específicas, que é a parte de suavização espacial para análise de risco, regressão espacial, que é ver as relações entre atributos, tanto dos atributos entre si nos casos, quanto da relação de distribuição no espaço, e como que a gente tenta trabalhar com agrupamentos homogêneos de dados espaciais no espaço também. Então, tem o material da aula disponível no link, e vocês podem baixar e colocar na pasta de vocês na aula 8, ou qualquer pasta que vocês quiserem, desde que configure direitinho depois no script do R qual é o diretório de trabalho. Lembre-se de sempre ser pequeno, sem caracteres especiais. Para leitura prévia, o capítulo 1 é o livro de análise espacial de dados geográficos. O capítulo 1 vocês já leram para o conteúdo passado, mas grande parte daquele conteúdo também nós vamos utilizar nessa aula, sobre a questão do que é a autocorrelação, o que é a relação dos dados no espaço. Então, nós vamos utilizar também o capítulo 1, e nós vamos usar principalmente o capítulo 5, que é a análise espacial de área. Existe relação de vizinhança, de proximidade entre dados de pontos, mas muitos dos algoritmos são direcionados para dados que a gente fala em polígonos, dados distribuídos em área, onde você tem a vizinhança, o contato de um polígono junto com o outro. Depois eu vou explicar em outros casos, pode ser também conectividade e vizinhança de linhas também, mas nós vamos trabalhar com o caso aplicado nessa aula de polígonos. O principal livro de referência é o Applied Spatial Data in Análise in R, que é a principal referência para trabalhar no formato SP no R, que é o formato antigo, só que os dados que nós vamos trabalhar na aula de hoje, os algoritmos, os pacotes, trabalham muito com o formato SP. Eles ainda estão se ajustando ainda para trabalhar no SF, já funcionam algumas coisas no formato SS, mas muitas vezes nós vamos trabalhar no SP. E os capítulos deles que trabalham com autocorrelação espacial, com interpolação e já estatística, são quem desenvolveu esses pacotes, que escreveu esses capítulos. Então, o Roger Bivan, por exemplo, que desenvolveu os pacotes que a gente vai utilizar na aula de hoje, ele explica como funciona tanto a parte teórica quanto aplicada nesse livro. Então, tem o link aí para vocês baixarem, esse livro é a principal referência para a aula de hoje. Tem alguns outros livros que são mais simples, né? Então, por exemplo, esse Introduction to App for Special Analysis and Mapping, que funcionam quase como uns tutoriaizinhos, mas ele também pode ser uma fonte de referência complementar para vocês, principalmente para a parte de regressão ponderada geográfica, que não cobre no livro anterior, né? Então, os outros casos, o livro anterior, ele é mais específico, e esse ele pega esse ponto a mais que não é trabalhado. E tem um outro livro, que é a Primer for Spatial Econometrics, que trabalha muito com regressão logística, né? Auto-regressiva, que a gente chama, e ele trabalha com essa parte de... Ele tem uns capítulos bem explicativos para essa questão de matriz de vizinhança, que é de como que a gente armazena o dado de vizinhança de um dado com o outro, que nós vamos utilizar bastante nessa aula também. E quem quiser se aprofundar na regressão geográfica ponderada, né? Geographically Weighted Regression, tem um livro, né? Que é Introduction to Geographically Weighted Regression to Grid Enable, de WR, que aí ele aprofunda mais nesse assunto. E também é um... Quem estiver querendo trabalhar com essa ferramenta, é uma indicação de referência para essa aula. Bom, a Econometria Espacial foi a primeira área de conhecimento que começou a desenvolver as técnicas que nós vamos utilizar na aula de hoje. Então, eram principalmente economistas que trabalhavam com dados socioeconômicos, por exemplo, em regiões administrativas, por exemplo, produção por município, renda per capita, desigualdade, e outros dados, né? Que normalmente são dados censitários que a gente levanta. E aí, seja por setor censitário, por município, por país. E eles começaram a desenvolver essas ferramentas para analisar se o setor vizinho do outro, como que um afetava, um setor afetava o vizinho, como que eles se mudavam de maneira conjunta para estarem próximos. Depois de que elas começaram a desenvolver essas técnicas, aí ela começou a ser utilizada em muitas outras áreas. Uma das principais áreas que é utilizado hoje essas técnicas é para análise epidemiológica, para a saúde pública. Inicialmente, justamente porque eles também analisavam dados sociais, não só socioeconômicos, mas também de ocorrência de doença, que são agrupados por município, ou por certas regiões do estado, do município, do país. Então, eles começaram também a pensar nessas análises. E a parte epidemiológica tem muito forte essa questão da vizinhança, por causa do contágio, né? Que muitas vezes as doenças vão se espalhando ao longo do tempo. E a gente vê isso atualmente, atualmente, com a epidemia do coronavírus, como que aos poucos foi se espalhando ao redor do mundo. Só que agora nem tanto só por vizinhança espacial, mas também por fluxos de avião, ônibus, que começa a fazer, às vezes, a gente vê que tem uma relevância, às vezes, até maior do que a vizinhança espacial. O Luke Anselin, ele é o principal nome de referência, o principal cientista que desenvolveu essas técnicas. E ele que mantém o programa Geoda, que é um programa gratuito, que faz várias dessas análises. E o Paisol, que ele é meio que casado com o Geoda, só que ele é um pacote em Python, para realizar essas análises de econometria espacial em Python. E o Roger Byvon, ele, com a supervisão do Luke Anselin, ele pegou esses instrumentos, essas análises que foram feitas para o Geoda e para o Paisol, e colocou em um pacote que é o SPDEP. SP de Spacial e DEP de Dependência, não é? Então, assim, quem já aprendeu, por acaso, já tem algum conhecimento dessas ferramentas no Geoda, no Paisol, não vai sentir dificuldade na aula de hoje. Inclusive, por exemplo, alguns estudantes já fizeram um curso de MTI, métodos e técnicas de tratamento da informação, do planejamento, que a gente trabalha com o Geoda. Então, assim, o conteúdo teórico, conceitual, prático, é muito semelhante. E se vocês aprenderem agora, se vocês não conheciam em outra ferramenta e aprenderem agora, depois, se vocês abrirem o Geoda ou precisarem usar o Paisol, vocês vão ver que são as mesmas ferramentas, praticamente. Então, você aprendeu um em um, você consegue usar nos outros também. Só muda a maneira de interagir com a ferramenta. Cada um tem a sua linguagem, a sua maneira de visualização espacial. Mas é um núcleo de ferramentas que está disposto em... É um núcleo de métodos que está disposto em três ferramentas. Geoda, Paisol e SPDF no F. Antes de começar a falar das ferramentas, eu acho que é importante a gente pensar nesse... Esse problema que a gente chama de problema da unidade de área modificada, em alguns lugares também falam da falácia ecológica, que é o seguinte, conforme você agrega os seus dados, o comportamento muda. O seu dado pode ficar diferente. Então, eu vou dar um exemplo para você. Suponha que a gente tem uma região e a gente mapeia com duas variáveis diferentes. Então, por exemplo, aqui nesse... Esses dois quadrados são o mesmo mapa, a mesma região, só que cada um tem os valores aqui para cada um do... Pode ser setores censitários ou municípios, cada quadradinho, cada um tem um valor... Esse é o valor de uma variável e esses são os valores da outra variável, como que elas mudam no espaço. Se a gente for pegar esses dois mapas e fazer um diagrama de dispersão, falando assim, um eixo é essa primeira variável, o outro eixo é essa segunda variável. Então, por exemplo, esse pixel aqui é 72, 87, aí marca aqui, né? Depois que marcou todos os pontos, a gente vê que parece que tem uma relação entre essas duas variáveis, né? E que a gente poderia até traçar uma linha e fazer uma equação, no caso, uma regressão, né? que explique essa inclinação dessa linha. E aí a gente vê que... Ele colocou também o R quadrado, né? Depois eu vou explicar mais para vocês. Mas ele mostra assim o quanto que essa linha ela consegue prever bem os nossos dados. Se fosse 1, e ela previa assim totalmente, todos os pontos caíram na linha. Como dá 0,6 e pouquinho, então existe uma certa dispersão. A linha não é uma previsão perfeita, mas ela já é boa, já ajuda, né? Agora vamos supor que a gente resolve agregar esses dados, por exemplo, de setores, censitários, para municípios, né? E aí a gente agrega dessa maneira aqui. Pega cada dois quadradinhos, a gente junta em um quadradinho só. E aí a gente tira a média do que tinha nos dois quadradinhos para ficar o valor aqui embaixo. Passa para uma variável, passa para outra variável. e agora a gente vai e traça a nossa... faz o nosso diagrama de dispersão e traça a nossa linha. Vocês perceberam que mudou um pouco a inclinação da reta? Aqui, ó. Antes era 0,75 a inclinação, agora 0,67, né? Ou seja, quando a gente agregou, a relação mudou um pouquinho entre os dados. E também mudou a nossa capacidade de explicação. vocês estão vendo aqui que aumentou mais bastante a nossa capacidade de explicação. E normalmente é uma coisa comum de acontecer. Nem sempre acontece, mas é muito comum, assim, que quando a gente agrega os dados, a gente reduz a variabilidade dos dados. A gente deixa de ver as especificidades e pensa só uma tendência e uma média geral. E aí, às vezes, assim, se a gente só tem acesso a esse dado de cá, né? o da... esse esquema. Mas a gente tem... Na realidade, o nosso dado está no de cá, né? Que seria o mais desagregado possível, mas a gente só tem acesso a esse. A gente vai imaginar que está muito relacionado e a gente está perdendo a... A gente está perdendo justamente essa diversidade, né? Que teria se a gente olhasse mais próximo. E se a gente agregasse de uma maneira diferente? Vamos supor que agora a gente agregou de uma outra maneira. Por exemplo, em vez de você pegar por município, a gente agregou por bacias hidrográficas. Uma nova maneira de agregar os dados. De brincadeira, mas só que... Agora, assim, na prática, aqui no nosso exemplo, em vez de fazer dois quadradinhos no horizontal, a gente pegou dois na vertical. Pegou esse e esse, tirou a média e chegou no de cá. Quando a gente jogou no diagrama de dispersão, olha só como é que mudou. A inclinação da reta mudou muito e mudou também o R². Vocês estão vendo, assim, que às vezes a forma de agregar os dados pode também mudar a maneira como a gente vai enxergar a relação deles. Então, nós sempre temos que ter cuidado quando a gente pega dados muito agregados, sabendo, assim, que se nós pegarmos esses dados e desagregarmos eles, conseguíssemos uma visão mais detalhada, talvez o comportamento fosse diferente, talvez haveria uma diversidade maior também. Normalmente, assim, quanto mais detalhados foram nossos dados, melhor. Isso, assim, tem gente que às vezes pega dados para o setor censitário, para o estado inteiro, e fala assim, ah, eu vou agregar para o município antes de fazer a análise. Poxa, se você já tem um setor censitário, por que não, talvez, não fazer a sua análise já com o dado mais detalhado que você tem? Para que você vai agregar, tentar simplificar os dados se você já tem uma quantidade de dados detalhado muito maior? Então, é uma coisa para a gente pensar quando a gente está planejando a nossa física, fazendo o nosso design experimental dos nossos dados. Então, vamos começar trabalhando agora com a questão de análise de vizinhança, que é essa ideia de saber quem que é vizinho, um do outro. Então, nós vamos criar um projeto no R. Se vocês já não criaram a pasta, vocês vão, lembrem, File New Project no RStudio, vocês podem fazer um, colocar New Directory para criar um diretório novo. Se vocês já criaram e já colocaram os dados da aula, então, vocês coloquem Existem Directory e selecionem lá, porque aí ele já vai configurar o diretório de trabalho para vocês, né? Então, eu sugiro que seja RCT-Aula8 ou no Drive-D ou C dos computadores de vocês, né? Depende do Drive de vocês. E vocês criaram, vocês podem tanto criar um novo script a partir dos slides de aula, quanto vocês podem abrir o script aula 8, aula 8.r que está com os dados de aula de vocês, tá? Dá uma olhada se o diretório está correto usando aquele comando GetWD, né? Esse aqui de, que está aqui embaixo no slide. Se não tiver, vocês podem usar o SetWD para colocar o diretório correto que vocês colocaram os dados. Se tiver escrevendo alguma coisinha errada, ainda tem essa função do RStudio, né? SetWorking Directory, Shoes Directory, que aí você vai abrindo, explorando e clica lá na pastinha. vocês já estão ficando craque, né? Isso aí vocês já fizeram várias vezes, então acho que não é segredo para vocês. E dá uma verificada nos pacotes que a gente, que vocês já instalaram para ver se todos os pacotes estão atualizados. Então tem esse comando Update Packages, né? A gente coloca Ask igual a falso para não ficar falando sim ou não, sim ou não. já atualizar tudo de uma vez. E os pacotes que nós vamos utilizar na aula hoje. Alguns são os básicos, né? O SF para abrir os dados, SP porque a gente vai transformar em SP para usar nas nossas análises. O RGDOL que também ajuda nessas conversões. E o T-Map para a gente fazer os mapas, né? Esses são os básicos que a gente já tem trabalhado ao longo do curso. E nós vamos trabalhar com alguns pacotes específicos. o CLINGEL que é de correção topológica nós já vimos ele na aula sobre análise de dados vetoriais para ver se os dados não estão se sobrepondo ou se eles não estão se os polígonos não estão fazendo um nó neles mesmo ou outros erros. Então eu só vou essa função é muito importante para a aula de hoje por isso eu vou dar uma relembrada com vocês para conseguir rodar os algoritmos a gente tem que fazer a correção topológica o SPDEP que é o principal pacote da aula de hoje para trabalhar com dependência espacial tem o PGIRMESS que nós vamos usar para fazer o correlograma de distância e tem dois pacotes que nós vamos utilizar para regressão espacial que é o SPACIALREG para regressão espacial global e o SPGWR para ponderada geográfica então vai ser um caso específico da nossa aula é importante vocês perceberem que esse SPACIALREG antigamente ele estava a maioria das funções estava incorporada no SPDEP depois eles foram separados então dependendo da referência que vocês forem procurar na internet às vezes pode falar que a regressão espacial ainda está no SPDEP se for algum site antigo algum livro antigo então é só para tomar esse cuidado que agora as regressões espaciais no R elas estão nesse pacote SPACIALREG desde o início do ano passado mais ou menos então faz pouco tempo realmente que teve essa separação para criar um mundo à parte das regressões espaciais então nós vamos importar os dados eles estão no formato geopackage como aula 8 se vocês usarem um STLAYERS que é do pacote SF para ler os dados vai aparecer que são dois dados um duas camadas uma dos municípios da região metropolitana de São Paulo e outra dos setores censitários do ABC Paulista o esquema que nós vamos fazer nessa aula é o seguinte nessa aula nós vamos usar os setores censitários para vocês aprenderem e muitas das atividades eu vou pedir para vocês executarem no layer de municípios da região metropolitana de São Paulo como atividade como exercício então vocês veem que o do setor de censitário tem quatro mil casos que vocês veem aqui os dois são polígonos e o outro tem só 39 municípios na região metropolitana é um arquivo mais levinho é uma análise mais simples para vocês poderem fazer como atividade para vocês porque tem algumas funções que com quatro mil polígonos já ficam bem pesadas mas com 40 polígonos fica tranquilinho de fazer então nós vamos primeiro importar a camada de setores do ABC Paulista e se vocês verem a tabela de atributos ele tem alguns atributos do censo de 2010 tipo domicílios pessoas renda porcentagem de atendimento de rede de esgoto e de coleta de lixo e tem dois dados da defesa civil agrupados de 2014 até 2016 de ocorrência de deslizamento e de inundação para a gente brincar um pouco com a parte de risco que a gente vai ver mais para o final da aula por exemplo vou pedir para vocês começarem tenta dar um cliquezinho na cabeçalha o renda ali na tabela de atributos que vocês vão ver que tem muitos casos casos em que os nossos dados estão vazios sem dados a gente discutiu um pouco sobre isso já na aula de análise de dados espaciais inclusive vendo esse exemplo de renda também que a gente viu que nem todos os setores censitários tem dados e aí o que a gente faz bom então vocês veem que tem setores zerados alguns e outros setores que estão nulos que estão sem dados são dois casos um que é zero e o outro que é nada o NA então se a gente fizer um plot dos setores com a rede de esgoto por exemplo visualizar a rede de esgoto sem bordas vocês vão ver que tem uns buracos no nosso mapa e aí a gente começa a pensar por que será que esses lugares não tem informação de rede de esgoto pensa para um pouquinho para pensar um levantamento censitário não tem informação nenhuma nem que seja zero mas não tem dado bom poderia ser talvez porque não tem ninguém morando lá pode ser porque pode ser que seja uma área de favela ou de uma comunidade precária e que o sensorista não conseguiu ter acesso a lá por exemplo pode ser que seja uma área rural de difícil acesso também então tem vários casos que podem ter levado ou pode ser sido um erro que a planilha sumiu o sensorista foi lá coletou de todo mundo depois sumiu e não levou para o IBGE pode ter acontecido várias coisas então tem aqui a rede de esgoto e aqui a renda a gente vê que são praticamente os mesmos os mesmos dados e a gente pode ver assim vocês acham que existe uma relação agora vamos começar a tentar analisar o espaço entre tratamento de esgoto e a renda a gente pode ver por exemplo que normalmente está concentrado no que a gente sabe que essa parte é a área urbana do ABC Paulista a área menos urbanizada tem menos acesso a esgoto tratamento de esgoto coleta de esgoto e a renda a gente vê que ela também é mais alta em algumas áreas urbanizadas mas que também e que depois quando você vai passando mais para a periferia e depois para a área rural existe uma renda menor mas isso aí é mais para a gente pensar assim que existe uma certa relação entre essas duas variáveis não é 100% mas ela se concentra principalmente nas áreas com urbanizadas principalmente as áreas com maior riqueza também e o que fazer então com esses valores que estão nulos ou zerados nós já discutimos isso na aula sobre análise de dados e o que fazer com esses valores nulos e o que fazer com esses valores nulos ou zerados nós já discutimos isso na aula sobre análise de dados espacios vetoriais espaciais vetoriais naquela já fizemos pensando naquele exemplo que a gente queria agregar os dados de renda dos setores censitários para os municípios e fazer um polígono geral com essa soma dos dados então vamos tentar rever um pouco o que a gente pensou e agora pensar na nossa aplicação de análise de dados relação de dados de variáveis entre si e com vizinhos primeiro a gente pensar porque eles estão nulos ou zerados e a gente já discutiu um pouco sobre essa questão do que que poderia qual que poderia ser o motivo no caso dos setores censitários área deserta falha de preenchimento quando tem uma falha de preenchimento às vezes a gente pode por exemplo pedir para colocar o valor dos vizinhos e eu vou ensinar para vocês nessa aula como que a gente faz esse preenchimento de colocar onde não tem dado a gente ver o valor dos vizinhos uma coisa para a gente pensar faz sentido analisar esses elementos por exemplo se não tem ninguém vivendo lá quem que vai estar fazendo vizinhança ninguém por exemplo talvez não seja melhor excluir da nossa análise e focar nas áreas não desertas ou então por exemplo se foi uma falha de preenchimento a gente não tem todos os dados por causa do método de coleta por exemplo a gente não pode falar assim isso aqui é uma amostra dos meus dados e eu vou assumir que os demais que não foram amostrados seguem o mesmo comportamento pode ser uma ideia os modelos aceitam dados faltantes ou zerados e isso é importante para as nossas análises nós vamos trabalhar com muitos dados muitos algoritmos também na aula de hoje que se tiver dado faltante ou dado zerado ele trava ele não funciona então por exemplo a gente já viu de zerar na hora de agregar em unidades maiores que foi o caso que a gente viu na primeira aula agora para análise de vizinhança nós vamos preferir descartar os nossos dados então naquela aula a gente zerou tudo que a gente não tinha dado e usou como zero agora na aula de hoje a gente vai tirar esses dados fora e um outro caso se a gente for fazer regressões se tiver muitos dados com valor zero e só poucos lugares que tem algum dado que a gente utiliza isso pode atrapalhar as análises de regressão então para a aula de hoje a gente vai principalmente descartar esses dados então vamos fazer isso no R então a nossa primeira coisa nós vamos fazer um comando de subset que é justamente esse comando para a gente pegar alguns valores da nossa tabela de dados e filtrar eles então vamos criar um novo arquivo chamado setores não nulo que ele vai pegar somente os setores censitários que a renda não seja valor nulo então a gente usa essa pergunta is and a quer dizer não é nulo para fazer esse subset a gente já usou isso nas aulas anteriores não é novidade para vocês então assim sempre ele vai fazer a pergunta esse aqui ele é nulo? se for falso ou seja se tem dado ele joga aqui no setor não nulo se for verdadeiro ou seja é nulo aí a gente descarta dos nossos dados e depois a gente vai pegar os não nulos e vai fazer a pergunta se o valor é diferente de zero é um outro subset então a gente pega o não nulo vai fazer o que vai ficar aqui vai falar assim agora desses que não são nulos quais que a renda é zero? quando a renda for diferente de zero ele joga aqui para o válido setores válidos quando for for igual a zero então ele não joga para cá aí o subset retira dos nossos dados então se vocês derem o comando de view no setor válido vocês podem né inclusive ordenar por renda aqui de novo vocês vão ver que vai ter retirado fora todos que tinham renda zero e todos que o valor de renda era nulo então vai ficar vai retirar todos esses dados das nossas análises tá normalmente assim quando a renda era nulo os outros também de pessoas domicílios também era normalmente os dados eles costumam ter alguns dados que às vezes tem nulo ou tem zero né por uma questão específica mas a maior parte das vezes nos setores censitários isso afeta todas as informações do setor também né então agora nós vamos trabalhar com a parte de análise topológica que é o mesmo código que nós já fizemos né na aula sobre análise espacial de dados vetoriais também e a ideia da análise topológica que a gente vê se realmente os polígonos eles estão bater uns com os outros e se eles não têm o que a gente chama de geometrias inválidas né que quando por exemplo o caso principal é quando em vez de desenhar o polígono todo direitinho de repente está desenhando o polígono e ele dá um nó assim né dá um dá um nó e uma linha dele se cruza intersecta com a outra né esse é um dos casos que seria o mais complicado então relembrando a gente usa esse pacote o clean gel para fazer isso para corrigir essas geometrias inválidas a gente tem que transformar no formato SP antes então a gente usa esse comando as spatial para transformar em SP né e a gente faz essa pergunta é válido os setores SP ou seja se está tudo certo com ele a gente recebe essa resposta não não é válido a gente roda né depois a gente faz uma análise topológica que é esse CLG o collection report e se a gente for fazer um sumário o summary report desse objeto que a gente cria da análise topológica a gente vai ver ele vai falar assim olha procuramos se tinha os dados e vimos que 40 estão falsos 39.000 3.990 estão ok né e é por causa da geometria que está inválida ou seja significa que tem algumas geometrias que na hora de desenhar o polígono em vez de encaixar ele de repente cruzou e deu um nozinho né que precisa ser corrigido então se a gente quisesse ver quais são a gente vê esse CLG suspicious features né que ele vai falar quais são as linhas da nossa tabela de atributos né quais são os elementos porque cada linha é um elemento é um polígono né falar quais deles que estão com erro que aí o ideal era a gente por exemplo abrir no QGIS um programa de edição de vetor e analisar um por um descobrir onde que está o errinho corrigir lá arrastar né tudo corrigir mas como a gente precisa fazer de uma maneira mais rápida existe uma maneira automática de fazer isso que é o CLG é o CLIN e aí a gente simplesmente o que ele vai fazer é o seguinte onde tiver um cruzamento de aresta de polígono né o polígono estiver cruzando enquanto ele vai colocar um pontinho bem no meio no lugar onde eles um vértice né bem no lugar onde eles se cruzam com isso resolve grande parte dos problemas e embora sim a gente sabe que provavelmente o polígono foi digitalizado errado isso ele não está corrigindo ele só está corrigindo assim para que a gente consiga rodar os algoritmos seria mais ou menos isso né mas a a forma dele o errinho lá continua às vezes é tão pequenininho que não vai fazer diferença nenhuma para a nossa análise tá mas bom é isso então a gente faz a pergunta se agora é válido o nosso setor screen que a gente criou e fala que é true então a gente pode começar a utilizar o nosso setor screen para as próximas análises então vamos começar pensando na questão dos critérios de vizinhança existem dois critérios para a gente pensar se polígonos são vizinhos uns dos outros é isso lembrando um pouco dos jogos de xadrez né que tem o torre e a rainha a torre vocês lembram no jogo de xadrez que ela só consegue ir ou na vertical ou na horizontal e a rainha consegue andar nas diagonais também né é mais um pouco para pensar nisso para pensar assim para a rainha para a torre só vai ser considerar como vizinho aqueles polígonos que compartilham uma linha ou seja um polígono vai até aqui e o outro começa assim na linha para o critério de rainha ele considera quando compartilha uma linha os dois polígonos como sendo vizinho mas se compartilhar só uma quininha só um pontinho assim né um está aqui o outro já começa dentro do pontinho né ele vai considerar como vizinho também que quando a gente vê no tabuleiro de adresse fica mais fácil por exemplo a gente vê que o critério de torre pega só esses quatro como vizinho e o critério de rainha pega também o que está na diagonal isso a gente pode aplicar por exemplo no arquivo raster existe comando para ver a vizinhança por exemplo em pixels né mas a gente também pode trabalhar em polígonos que aí é o que a gente vê aqui nesse exemplo de baixo quando compartilha as linhas o torre considera como vizinho quais são os vizinhos desse que está preto né se considerar como rainha ele pega também compartilha uma quina para pixel isso faz muita diferença mas para polígono nem sempre assim os casos em que um polígono toca no outro só por um vértice pequenininho né não são tão comuns assim então não vai fazer tanta diferença mas aí de qualquer forma são as duas formas de pensar na vizinhança e nós fazemos muitas vezes o que a gente chama de matriz de vizinhança existem vários tipos de matriz de vizinhança que eu estou mostrando para vocês pelo critério de contiguidade o critério de contiguidade é o seguinte se toca um ao outro é vizinho esse aqui é o critério então para fazer essa matriz de vizinhança a gente coloca todos os nossos elementos nas colunas e todos os nossos elementos de novo a gente repete nas linhas então por exemplo se nós temos oito polígonos então vocês veem aqui na nossa matriz tem oito colunas e oito linhas e aí vai falar assim quando eles forem vizinhos você coloca o valor 1 quando não for vizinho coloca o valor 0 e é lógico se for o elemento com ele mesmo coloca o valor 0 também nesse nosso caso então vocês veem por exemplo o 1 com 1 está sempre 0 2 com 2 sempre 0 mas o 1 com 2 ele está com o valor 1 porque aqui no mapa o 1 é vizinho do 2 já o 1 com 5 está com o valor 0 porque o 1 e o 5 não encostam no outro vocês podem perceber essa matriz de vizinhança ela tem uma propriedade que ela é simétrica se o 1 é vizinho do 2 então o 2 é vizinho do 1 pelo critério de contiguidade então essa diagonal de K a diagonal de cima é igual a diagonal de baixo uma é inverso da outra nesse critério de contiguidade existem outros critérios de vizinhança que não são exatamente inversos assim dessa maneira e esse é um tipo de matriz de vizinhança por contiguidade e o outro é por normalização que aí eu vou explicar para vocês por exemplo a matriz normalizada o que ela faz? ela vai pegar todo por exemplo elemento A todos os os que são vizinhos do A no caso aqui é o B e o D por exemplo aqui é o B e o D são vizinhos do A e a soma dessa linha tem que ser igual a 1 então ele antes né vocês viram era sempre 1 e 0 agora ele dá pesos iguais para ele por exemplo o B ele tem 4 vizinhos então 0,25 0,25 para cada um esse tipo de matriz normalizada ele é interessante para alguns algoritmos algumas análises em que a gente vai querer saber assim a influência dos vizinhos em um polígono por exemplo então a gente normaliza para a soma da 1 para falar assim esse aqui influencia 25% esse outro aqui influencia 25% esse outro 25% é para esse tipo de análise que a gente costuma normalizar as matrizes então vamos começar a trabalhar com essas matrizes de vizinhança nós vamos então começar a usar o pacote SPDEP e o SPDEP ele foi feito originalmente para trabalhar com o formato SP então vocês lembram quando a gente usou o CleanGel para ver os erros e tudo a gente gerou um arquivo que se chama Setores Clean no formato SP porque o CleanGel a gente converteu de SF para SP rodou no CleanGel e o resultado deu o formato SP então o fluxograma da nossa aula a gente vai fazer todo no formato SP o SPDEP nesse último ano o pessoal que desenvolve ele conseguiu já que você consegue usar como entrada arquivos no formato SF só que ele exporta só no formato SP para não ficar essa coisa de uma hora com SF outra outra com SP a nossa aula a gente vai trabalhar só com o formato SP no futuro se o pessoal do SPDEP conseguir integrar tudo em SF aí a gente poderia trabalhar só com SF eu preferi manter o formato só para a aula inteira para ficar mais organizado para a gente mas por exemplo esse primeiro comando que é o pólito UNB de ver os vizinhos a gente poderia usar como entrada um arquivo no formato SF a gente está usando o formato SP que foi a saída do CleanGel mas poderia ser no formato SF também então se a gente olhar ele cria essa informação de vizinhança matriz de vizinhança se vocês olharem no view vocês vão ver que ele deu um view no vizinhança vocês vão ver que ele é uma lista então é uma lista onde cada elemento dessa lista 1, 2, 3 é um polígono e vocês tem um valor aqui do lado fala assim de quais polígonos ele é vizinho então por exemplo o número 1 ele é vizinho só do polígono 108 o polígono número 2 ele tem muitos vizinhos e aí vai segue toda a vida e o outro o 3 tem dois vizinhos e assim por diante então ele trouxe para a gente a informação de vizinhança por contiguidade para nós fazermos as nossas análises um outro tipo de função do SPDP é o que a gente chama de card que é para a gente se a gente quisesse contar quantos vizinhos tem cada elemento então se a gente usar esse comando card dar um view nele a gente vai criar uma nova tabelinha que vai falar assim ó elemento 1 o polígono 1 ele tem um vizinho o 2 tem 9 vizinhos o 3 tem 2 vizinhos e aí permite a gente fazer alguns cálculos por exemplo qual que é a quantidade média de vizinhos que existem na nossa região por exemplo de vizinhança quais que tem mais quais que tem menos a gente poderia fazer um mapa com cores diferentes para números de vizinhança fazer uma análise estatística um histograma algumas análises desse tipo e o que a gente vai fazer é criar uma nova coluna de atributos no nosso setor clean que nós estamos utilizando e vamos falar assim atribui para os setores para essa nova coluna de atributos a quantidade de vizinhos então se a gente ver agora vocês vão ver que tem algumas diferençazinhas como a gente está trabalhando com o formato SP se a gente quiser ver a tabela de atributos a gente tem que colocar esse arroba data quando a gente trabalhava com o formato SF a gente simplesmente fechava os nossos parênteses aqui como a gente está trabalhando com o formato SP ele tem essa diferença que a gente tem que colocar arroba data para ver a tabela de atributos mas no fundo na hora que aparece é a mesma coisa e aí a gente pode por exemplo ordenar pela quantidade de vizinhos por exemplo que vocês vão ver lá no cantinho leva lá para o cantinho direito vai ter uma coluna nova lá dos vizinhos certo? então agora nós vamos fazer um um subset ou seja a gente vai fazer uma filtragem dos nossos setores para pegar só os setores que possuem algum vizinho porque tem alguns setores que eles ficam isolados principalmente porque alguns não tinham dados que a gente excluiu fora e que eles não tem vizinho nenhum então esses a gente vai também tirar fora da nossa análise de dados porque para alguns algoritmos é importante que só tenham setores que estão conectados entre si se tiver algum setor que não tem vizinho alguns algoritmos falham outros outros você tem que especificar uma função certinha falando assim olha trate de maneira diferenciada aqueles que não tem nenhum vizinho alguns algoritmos a gente fala trate de maneira diferenciada aqueles que tem valor nulo que tem valor zero no atributo existem maneiras de tentar contornar mas a gente não vai entrar nesse detalhe na aula de hoje a gente vai tentar rodar da maneira mais simples possível tiramos fora os nulos tiramos fora os valores valor zero e tiramos fora os que não tem vizinho para ficar só com o caso simples clássico padrão de vizinhança para rodar os algoritmos é possível fazer considerando esses casos diferentes mas aí tem que fazer algoritmo por algoritmo tem que fazer testes tem que ver as opções internas deles que aí nós não vamos entrar nesses detalhes na aula de hoje então se a gente for agora ver esse novo arquivo que a gente criou os setores juntos vocês vão ver que agora todos os nossos polígonos eles têm pelo menos um vizinho a gente excluiu alguns não são muitos eram poucos mas aí a gente também tirou eles fora da nossa análise então vamos criar de novo uma nova matriz de vizinhança agora só para os setores juntos ou seja só para aqueles que tem vizinho e nós vamos criar uma matriz de coordenadas que é dos setores juntos que a gente no formato SF a gente tem essa função coordinates que ele cria uma matriz de x e y de latitude e longitude no formato SF é aquele SP coordinates no SP a função chama coordinates e aí nós vamos plotar primeiro os setores sensitários só com as bordazinhas em vermelho que é o plot os setores SP o plot no comando no SF no SP é bem semelhante é simplesmente plot e alguns elementos e nós vamos colocar também agora plotar a gente vai falar o seguinte transforme desenha as relações de vizinhança que aí é o vizinhança 2 o formato o pacote SP ele consegue imprimir essas relações de vizinhança ou seja desenhar as linhas de vizinhança e você tem que falar quais são as coordenadas os pontos que ligam essas vizinhanças para a gente fazer uma teia um gráfico que aí é esses setores x y que tem as coordenadas x e y que é praticamente o centróide de cada setor censitário ou seja ele pega o setor censitário coloca um pontinho no meio e fala assim o valor de x e y o valor da latitude e longitude em UTM é esse então fazendo o mapa vocês podem perceber então que ele criou um pontinho em cada setor censitário e colocou as linhas ligando aqueles que são vizinhos entre si quando a gente é mais fácil visualizar nesses que são maiorzinhos quando chega aqui teria que dar um zoom maior para conseguir analisar mas é mais para vocês verem que sempre que estiver compartilhando uma linha ou um vértice ele vai traçar vai conectar os centróides dos dois polígonos e aí vai vai falar assim se está ligado é porque tem vizinhança é um grafo de vizinhança que a gente chama e a gente pode exportar esse grafo para o formato SP para isso a gente vai usar esse comando SP to lie NB to lie ou seja vizinhança para linhas e de NB neighbors de vizinhos em inglês e esse é um dos comandos que eu tinha falado que até o momento eles exportam só para o formato SP ainda não exporta para o formato SP então a gente precisa ter a matriz de vizinhança as coordenadas que seriam os centróides dos polígonos é uma tabelinha com latitude e longitude e falar qual que é a projeção que aí a gente vai usar o do nosso setor de esvales ou podia ser setores juntos quer dizer um arquivo em formato SP que vai servir de referência para trazer a nossa informação de projeção ou poderia ser aquele aquele textinho do proje 4 que a gente também pode copiar fala assim o texto do proje 4 de UTM sigas 2023S UTM é esse aquele textinho que a gente aprendeu na primeira aula de dados espaciais em E aí a gente poderia usar aí também e na hora a gente plota e aí está o nosso formato SP se a gente quisesse a gente podia transformar para SF aquele comando ST ESFCF que a gente transforma do formato SP para SF também para fazer outras análises vamos fazer agora uma matriz de vizinhança normalizada com pesos vocês lembram eu expliquei para vocês que a normalizada é aquela que a soma dos dos vizinhos dos pesos do vizinho vai dar igual a 1 então a gente usa esse NB2 list W que é que ele trabalha não só com quem é vizinho e quem não é mas dá um peso para eles então a primeira coisa a gente pega a nossa matriz de vizinhança e transforma nesse formato de list W se a gente for visualizar agora ele tem a nossa matriz de vizinhança ele tem a lista de quais são os vizinhos mas ele também tem um outro atributo que é o weight que é o peso então quando tem um vizinho só o peso é 1 quando tem dois vizinhos 0,5 para cada um quando é mais vizinhos aí por exemplo vários vizinhos aí dá um peso pequenininho para cada um e assim por diante esse NB2 list W tem outras opções mas a gente vai estar trabalhando com o caso mais simples na aula de hoje bom e aí nós podemos fazer a mesma a mesma a mesma forma que a gente conseguiria fazer um plot por exemplo igual vocês fizeram já para o arquivo NB que era só de vizinhança agora com esse para fazer a vizinhança normalizada é a mesma coisa só que em vez de ser o vizinhança 2 a gente usou aqui o vizinhança pesos para visualizar e para exportar em vez de ser NB2Lines é o list W2Lines e aí é a mesma coisa só que em vez de vizinhança 2 a gente vai colocar o vizinhança pesos aqui e export vocês vão ver o resultado do mesmo jeito só que agora com um atributo a mais que é relacionado ao peso que está lá junto com o nosso arquivo que a gente gerou de vizinhança pesos SP então agora que nós já vimos como determinar a vizinhança eu vou pedir para vocês fazerem a mesma análise para a região metropolitana de São Paulo então a camada para a região metropolitana de São Paulo está dentro do mesmo arquivo geopackage que nós já vimos usando aquele comando ST Layers vocês vão importar vão transformar em SP usar o clean gel para verificar se tem erro se tiver erro vocês corrigem e depois vocês vão fazer tanto a matriz de vizinhança quanto a matriz de vizinhança normalizada e exportar para SP e visualizar na forma de mapa para ver se está tudo funcionando direitinho se deu certo a atividade de vocês e aí vocês vão e submetem no final da aula tanto o código que vocês fizeram quanto também as imagens dos mapas que vocês geraram além da matriz por contiguidade existem também outros tipos de atribuição de dados de vizinhança por outros métodos que normalmente a gente usa bases pontuais por exemplo que pode ser tanto ocorrências pontuais por exemplo estações pluviométricas por exemplo ocorrências de espécies ou pode ser também centroides de polígono cria um centroide no meio do polígono e vê que distância ele está o centroide do outro polígono existem vários métodos um é o do n vizinhos mais próximos ou seja considera como vizinho os quatro pontos mais próximos por exemplo ou cinco pontos mais próximos ou os estou falando pontos mas pode ser os centroides de polígono caso você esteja trabalhando com polígono como é o exemplo dessa aula nós podemos também especificar uma distância máxima falar assim considera como vizinhos todos aqueles que estão a um quilômetro de distância do nosso ponto ponto ou centro de polígono e também nós podemos fazer funções de distância que aí vocês lembram quando a gente normalizou a matriz que a gente dava mesmo peso para todos que eram vizinhos a gente pode diferenciar esse peso em relação à distância ou seja os mais próximos vão ter um peso mais forte e quem está mais longe vai ter um peso menor menor e aí a gente tem que especificar uma função matemática pode ser linear por exemplo ou algum outro exponencial ou algum outro tipo depende existem várias fórmulas para falar como a distância vai afetar o peso que a gente vai dar de influência de vizinhança seria mais ou menos isso então para trabalhar com análise de distância de vizinhança a gente usa esse NBDISTS do pacote SPDEP então a gente entra com a nossa informação de quem é vizinho a matriz de vizinhança que é o nosso vizinhança 2 e os setores XY que é as coordenadas geográficas de cada elemento porque aí ele vai ver por exemplo se está vendo a coordenada de cada elemento que seja o centro do polígono no nosso caso ele vai ver a distância entre esses elementos para atribuir a função então ele criou essa matriz de distância que a gente pode ver no VILDISTANCE vocês vão ver que ele vai colocar assim qual que é a distância por exemplo o elemento 1 ele vai ter uma distância tanto dos outros elementos e assim por diante ele vai utilizar as mesmas informações que a gente a mesma ordem de linhas que tem no Arqueo de Vizinhança então se o Arqueo de Vizinhança fala que tem dois elementos ele vai procurar no 2 vai dar duas distâncias e assim por diante então se a gente der o comando UNLIST das distâncias ou seja para condensar elas aí a gente vai ver de uma maneira na forma de uma tabelinha qual que é a distância até o elemento mais próximo no nosso caso que aí você vai falar assim olha o número 1 ele está a tantos metros do outro do elemento mais próximo o 2 o elemento 2 está a tantos metros do outro elemento e assim por diante se a gente fizer um sumário usando o comando SUMMARY a gente consegue ver a média por exemplo das distâncias entre os elementos e mediana interquartil e assim por diante agora nós vamos pensar vamos usar o primeiro critério de vizinhança por distância que é usando um raio ou seja vou considerar como vizinha apenas aqueles que estão a tantos metros de distância já que a nossa unidade do nosso sistema de projeção é em metros então nós vamos colocar falar assim procure o vizinho mais próximo dentro daquela lista de coordenadas x e y é uma tabelinha simples com latitude e longitude vai falar assim qual a distância mínima por exemplo zero pode ser e a distância máxima 400 metros e aí a gente vai gerar esse arquivo falando quais são os elementos que tem vizinhança até 400 metros se a gente olhar dar um view no vizinhança 400 metros vocês vão ver que tem uma lista de vizinhança igual aquele quando a gente cria aquele arquivo nb de vizinhança porque a gente criou o vizinhança o vizinhança o vizinhança 2 agora o vizinhança 400 metros ele tem fala assim o elemento 1 ele está a menos de 400 metros desse, desse e desse que são considerados vizinhos assim essa que é a ideia que está por trás e nós podemos fazer plotar do mesmo jeito que a gente fez da outra vez de plotar o gráfico de vizinhança que aí vocês vão ver como é que fica vocês vão ver que se tiver um polígono que ele está muito afastado dos demais no caso desse de 400 metros ele pode inclusive ficar sem vizinho nenhum já os quando os polígonos são pequenininhos uns perto dos outros aí dá aquele tanto de vizinhança um grau de vizinhança uma malha bem densa de vizinhança que é o que a gente pode visualizar outra maneira de fazer essa relação de vizinhança é o dos K vizinhos mais próximos é o K nearest neighbors e aí usa essa função K near neighbors que em vez de falar a distância a gente fala quanto é o número a quantidade de vizinhos que a gente quer que coloca se a gente coloca 4 significa considere como vizinho os 4 pontos ou centróides de polígono mais próximos se vocês forem visualizar vamos visualizar só a quantidade de vizinhos no caso vocês vão ver que ele pode criar uma coluna falando assim elemento 1 esses são os 4 vizinhos mais próximos ele cria essa matriz para a gente elemento 2 esses são os 4 vizinhos mais próximos e assim por diante é um pouco mais estruturado porque já que são sempre 4 vizinhos a gente consegue visualizar na forma de uma matriz nós poderíamos colocar 5 6 7 aí ele faria 7 teria 7 colunas aqui por exemplo e a gente pode transformar esse formato do k-nearest neighbors para o de matriz de vizinhança aí a gente usa essa função k-n-n-to-n-n-b quer dizer k-nearest neighbors to neighbors para ficar aquele mesmo formato das matrizes de vizinhança aí se vocês forem visualizar esse que a gente fez ele tem aquele formato que cada elemento quais são os vizinhos só que agora vai ser sempre 4 vizinhos se quiser se transformar em peso ia ficar 0,5 cada um 0,25 cada um porque 0,25 vezes 4 vai dar 1 no total aí aquele formato o comando listw então vocês estão a gente pode plotar já que a gente já transformou em vizinhança vocês vão ver que ele cria as linhas entre cada um existe uma propriedade no caso do cabo vizinhos mais próximos que é um pouco diferente dos anteriores é que a vizinhança ela nem sempre é unívoca ou seja pode ser que um polígono ele tenha 4 vizinhos mas que quando você chega no polígono que é vizinho dele na hora que ele escolhe os 4 mais próximos não pega os mesmos pega outros 4 vizinhos por exemplo porque pode ser que tenha 4 que um está muito longe aí tem outros 5 que estão mais próximos desse outro vizinho então ela não é mais uma matriz que a gente chama inversa ou unívoca de vizinhança eu posso ser vizinho do outro mas o outro pode não ser meu vizinho nesse critério seria mais ou menos isso mas todo mundo tem vizinho isso é uma questão importante porque todos os outros métodos que a gente viu para trás seja por tamanho do raio seja por contiguidade pode gerar um elemento que não tenha vizinho nenhum agora nesse k vizinhos mais próximo todo mundo tem pelo menos 4 vizinhos ou seja tem exatamente 4 vizinhos ou mais ou menos se a gente especificasse diferente isso é bem interessante para a gente pensar porque resolve aquele problema de ter um vizinho isolado que a gente teria que excluir do nosso mapa então se o nosso base espacial tem muitas ilhas ou seja elementos que não se conectam com os outros ou que estão isolados dos outros às vezes essa função de k vizinhos mais próximos pode ser útil para a gente executar os algoritmos que a gente quiser fazer então para vocês fazerem agora fazer uma análise de distância vocês vão fazer duas relações de vizinhança diferentes uma com sempre para a região metropolitana de São Paulo mas um com o raio de distância média ou seja vocês vão calcular as distâncias entre os elementos ver a distância média entre o vizinho mais próximo e depois calcular a vizinhança a partir desse raio e o outro vocês vão usar com os três vizinhos mais próximos o exemplo foi com quatro agora com três só para variar um pouquinho não ficar igualzinho o código é muito simples então vocês vão ver que é simplesinho de vocês fazerem então façam o código visualizem submetam o código e a visualização no final da aula então terminamos essa parte de análise de vizinhança o básico desse assunto e vamos trabalhar agora com a parte de autocorrelação espacial a ideia da dependência espacial foi algo que o Waldo Tobler anunciou como a lei da geografia que é a primeira lei da geografia que ele falou que as coisas mais próximas se parecem mais entre si do que as mais distantes nem sempre isso é verdadeiro mas muitas vezes a gente vê isso ocorrendo no espaço então coloquei como um exemplo que essa lei ela se traduz no que a gente chama de autocorrelação espacial ou seja dependência dos valores dependendo da posição que eles estão no espaço coloquei por exemplo aqui para vocês um mapa da inclusão e exclusão social em São Paulo os lugares mais includentes mais excluídos socialmente estão mais em amarelo eles vocês veem que ele muda gradualmente no espaço então se você pega dois polígonos que estão próximos por exemplo aqui na região central um pertinho do outro talvez eles vão ser ter um valor mais semelhante entre si uma característica mais semelhante do que se você pegar um aqui no centro e outro aqui longe então quer dizer ou se você pegar dois pertinho aqui no cantinho do mapa eles vão ter um valor mais semelhante do que se comparar eles com algum aqui do centro então é um pouco essa ideia de que os semelhantes seriam parecidos em vários fenômenos isso acontece é o que a gente chama de autocorrelação espacial que a gente pode inclusive medir estatisticamente que é esse grau de quão forte é essa dependência espacial então vocês começarem olhem esses dois mapas o de cima e o de baixo e pensem qual deles vocês acham que tem maior autocorrelação espacial se a gente for se medir qual deles se você pegar dois pontos que estão próximos eles provavelmente vão ser bem semelhantes entre si e se você pegar um ponto distante um do outro provavelmente eles vão ser bem diferentes entre si deram uma pensadinha olharam quais vocês acham não é difícil vocês veem que provavelmente vocês falaram que o que tem maior correlação espacial é o de baixo que é esse de cá porque se você pega dois pontinhos próximos eles parecem que tem uma chance grande de ter valores ou iguais ou até muito semelhantes se pegar um ponto aqui e outro bem longe provavelmente os valores são diferentes já que parece ser meio aleatório então se você anda um pouquinho já muda muito então pelo menos na escala do nosso mapa inteiro ele teria pouca dependência espacial pouca autocorrelação espacial autocorrelação espacial o caso que normalmente a gente trabalha com ela positiva ou seja pensões similares em localização seriam similares no atributo e essa aqui é a lei do Tobler que a gente viu com o exemplo da região do mapa de inclusão e exclusão social em São Paulo mas também teria autocorrelação negativa que é a oposição à lei do Tobler que é assim pensões similares em localização tendem a ter tendem a ter valores mais diferentes entre si do que se tiver distante então se você pega o vizinho ele tende a ser mais diferente um vizinho do outro do que se você pegar um elemento que está lá bem distante mais difícil de pensar mas acontece viu gente acontece e tenha também o outro caso que é a ausência de autocorrelação que é quando os atributos não tem nada a ver com as relações de vizinhança ou seja a relação entre eles seria praticamente aleatório no espaço para dar um exemplo para vocês um exemplo de autocorrelação espacial positiva a gente poderia pensar seria esse aqui no cantinho de cá vocês estão vendo quando um é vizinho do outro eles tendem a ter praticamente sempre o mesmo valor pensando que pode ser assim que o branco é valor zero e o azul é valor um por exemplo então o valor os vizinhos tendem a ser semelhantes só que na fronteira que é um pouquinho mais complicado já a autocorrelação negativa normalmente ela seria esse caso daqui que é se você chegar no vizinho o vizinho tem pensando mais no algoritmo de torre que é só horizontal e vertical esse elemento tem quatro vizinhos os quatro são valores opostos do que ele tem e se você pegasse um valor bem distante às vezes ele vai ser azul às vezes ele vai ser branco pode ser mais aleatório mas se pegar o vizinho você já sabe que é o oposto isso são extremos se fosse aleatório no espaço e a gente já viu a aula de eventos pontuais como que isso acontece aleatoriamente no espaço os padrões aleatórios poderia ficar mais ou menos assim às vezes o vizinho é de um jeito às vezes o vizinho é do outro mas não dá pra gente tentar inferir com maior segurança existem valores que são graduais por exemplo esse aqui ele é um valor intermediário entre o negativo e o aleatório já esse de cá ele é um valor intermediário entre o aleatório o inferior esquerdo ele é um valor um aleatório entre a independência e a autocorrelação positiva que a gente chama de agrupamento espacial e de arranjo disperso esse de cá então vocês podem ligar um pouco que nós vimos na aula passada agrupamento dispersão vocês conseguem ligar um pouco com esses padrões espaciais que a gente já começou a trabalhar então existem dois índices duas formas de pensar esses índices para calcular os níveis de autocorrelação espacial um é dos índices globais de associação espacial e outro dos índices locais a diferença é o seguinte para o índice global ele é uma medida para o nosso mapa inteiro então nós vamos trabalhar na aula de hoje com o índice global de Moro existem outros índices mas o índice global de Moro é o mais utilizado que é um valor um valor numérico que fala se existe uma autocorrelação positiva negativa ou aleatória no nosso mapa inteiro pensando que essa propriedade é para o nosso mapa inteiro já os índices locais de associação espacial eles decompõem esse valor único que era para o mapa inteiro e atribuem ele para cada lugarzinho do nosso mapa pensando que pode ter um canto do nosso mapa que tem autocorrelação positiva ou outro tem autocorrelação negativa ou outro é aleatório então ele meio que explica o que está acontecendo ao longo do mapa então o mais utilizado é o índice local de Moro que é uma decomposição do índice global de Moro que nós também vamos ver mais adiante como a gente calcula e eu falo uma decomposição porque eles funcionam do mesmo jeito a mesma escala e se tirar a média de um você chega no outro eles são mais ou menos convergentes teoricamente conceitualmente o índice global de Moro ele indica a correlação espacial que varia entre menos um e um e ele fala a ideia o conceito é o seguinte a correlação de um mesmo atributo a gente tem que escolher um atributo seja renda rede de esgoto alguma característica e falar assim se for vizinho será que tende a ser semelhante? qual que é a correlação entre o elemento em um polígono e os elementos e o valor nos elementos vizinhos por exemplo será que os vizinhos são semelhantes ao meu polígono de referência? ou será que os vizinhos são diferentes? se eles forem semelhantes tem o valor o atributo parecido então tem uma alta autocorrelação então o 1 o valor 1 é extrema autocorrelação positiva então todos todos os elementos por exemplo o vizinho tem o mesmo valor para dar valor 1 tem que ter o mesmo valor certinho quer dizer todo mundo no mapa tem o mesmo valor se for assim e o menos 1 é que todos os vizinhos tem valor exatamente oposto ao do polígono as duas situações são muito difíceis de encontrar mas a gente tem valores intermediários e o 0 é a ausência de autocorrelação ou seja os atributos não dependem da localização eles estão meio aleatórios no mapa então usando o exemplo anterior para vocês verem vocês podem ver o valor desse índice eu não vou entrar tanto nos detalhes do cálculo mas para vocês verem mais quanto que é o índice global de moro para cada um desses mapas para o mapa com autocorrelação negativo o valor é menos 1 para o aleatório o valor é 0 o que está no meio do caminho que é o superior direito vem que tem um valor negativo mas que ainda não chega a 1 esse de cá ele tem um valor próximo a 1 por que ele não é 1 esse de cá? por causa dessa fronteira que bem aqui nessa fronteira a gente tem um vizinho com valor diferente do outro para dar o valor 1 como é que tinha que ser? tinha que ser ou tudo branco ou tudo azul e tem um intermediário aqui no canto inferior esquerdo que ele tem um valor positivo falando que tem um agrupamento de valores mas que não é total mas tem um valor então vocês veem quando eu falei para vocês que esse daqui é uma transição entre esse e esse isso se expressa também no valor do índice de moro para vocês terem uma ideia de como que vai mudando gradualmente conforme a autocorrelação vai ficando negativa vai ficando mais aleatória vai ficando mais positiva então vamos calcular o índice de moro para os nossos dados para o índice de moro a gente tem que falar qual que é o atributo que a gente está medindo então nós vamos falar que vai ser nos nossos setores juntos vai ser a renda ver se a renda muda se a renda dos vizinhos é semelhante com a renda de cada um dos polígonos e nós vamos usar a nossa matriz normalizada que é o vizinhança pesos vai falar assim todos os vizinhos eles têm uma influência semelhante sobre na hora de comparar com o polígono central então o resultado deve ter dado para vocês a estatística de moro tem vários elementos que eu queria que vocês prestassem atenção em dois pontos diferentes primeiro a estatística de moro que é o principal que eu falei para vocês que valia de menos 1 a 1 então se é maior do que 1 então maior do que 0 desculpa então a estatística é positiva ou seja a autocorrelação é positiva o vizinho tende a ser semelhante e a gente vê o valor p para falar se o nosso valor é significativo isso é um padrão de estatística frequentista de que eles criam testes que se o valor for menor do que 0,05 a gente pode falar assim temos pelo menos 95% de certeza de que esse valor não foi gerado ao acaso mas que na verdade realmente existe realmente existe algo ali que está falando que existe autocorrelação espacial positiva só para vocês lembrarem menos de é menos 16 aqui significa que é 2,2 elevado a 10 menos 16 ou seja 16 casas depois da vírgula 0,00 quase 16 vezes 16 vezes 2,22 esse aqui é o tipo de notação então resumo da ópera é autocorrelação positiva e é estatisticamente significativo ou seja não é por acaso que de repente por eu ter desenhado o mapa assim por acaso de repente deu uma autocorrelação positiva realmente parece que existe algo por trás causando essa autocorrelação espacial o índice de Moran ele pode ser pode fazer o que a gente chama de correlograma a ideia do correlograma é o seguinte primeiro você analisa em relação ao vizinho depois você vê se por exemplo no caso no nosso exemplo a gente tem aqui o o padrão de torre e o padrão de rainha que o rainha quando está compartilhado um vértice ele vira vizinho também então em verde são os primeiros vizinhos em amarelo vocês veem tem os vizinhos de segundo grau pensem igual parente de segundo grau seria mais ou menos essa ideia o vizinho do vizinho então o primeiro teste de Moran que é o de primeiro grau ele vê o valor do rosa o quanto ele é semelhante dos verdinhos em relação aos verdinhos aí te dá depois ele vê em segundo grau falando assim o valor do rosa o quanto que ele é semelhante em relação aos amarelos por exemplo que é o vizinho do vizinho e aí você pode ir e o vizinho do vizinho do vizinho o vizinho do vizinho e assim por diante fazendo níveis como se fosse níveis de uma cebola que vai aumentando para você ver como que essa proximidade dos valores vai variando conforme você vai afastando em graus de vizinhança dos outros de um elemento para o outro então a gente usa esse a gente usa esse comando sp correlogram que nós falamos assim ó a informação de vizinhança é a nossa matriz vizinhança 2 nossa variável é a renda passa 5 ordens ou seja o vizinho do vizinho do vizinho do vizinho do vizinho até chegar lá e o método é o método do índice de Moro porque eu falei para vocês existem vários índices então o que a gente vai utilizar é o índice de Moro para calcular então depois que vocês rodarem vocês podem dar um plot no correlogram de contiguidade e vocês vão ver que esse aqui a gente já tinha calculado em relação ao primeiro vizinho era 0,6 alguma coisa vocês lembram? então 0,6 para o primeiro vizinho quanto passa para o segundo vizinho olha já caiu praticamente 0,5 então não é tão semelhante assim mas ainda é semelhante e conforme vai afastando vocês estão vendo que o índice de Moro vai caindo conforme a gente vai para o vizinho mais longe vizinho do vizinho do vizinho até que chega aqui embaixo está quase zero ou seja quando você já está no quinto grau de vizinhança praticamente a vizinhança já não influencia tanto o valor do atributo de renda que é o que nós estamos vendo nos setores censitários do ABC Paulista se vocês só rodarem o comando com o relograma com a contiguidade vocês vão ver os valores por grau de vizinhança então por exemplo para o grau 1 a gente vê o nosso índice de Moro ver que aqui está é menos 0,1 ou seja 6 vezes 10 a menos 1 que dá 0,6 e a gente vê o valor p se ele é significativo então até a vizinhança 5 que é onde a gente botou se a gente queria a gente poderia até fazer mais todos deu que ela é estatisticamente significativa ou seja para todos eles a gente pode falar com mais de 95% de chance ou até mais até porque aqui são 3 então 3 vezes vai dar 0,001 ou 99,9% de certeza a gente pode dizer que não é aleatória existe parece realmente existir uma autocorrelação espacial mas ela vai diminuindo de 6 até 0,25 por exemplo que é na ordem 5 então é um pouco a maneira como a gente interpreta isso nós vamos fazer eu coloquei um código para vocês do correlograma de distância e eu vou falar se vocês estão seguindo essa aula continuamente eu vou pedir para vocês não rodarem no script do R para vocês porque ela vai demorar muito muito isso porque nós temos muitos setores censitários então vai ser muita nada a não ser que o sistema com muito tempo quiser dar uma pausinha fazer um lanche tomar um banho bater um papo com alguém depois voltar para o computador só para falar assim eu fiz a função vai demorar quem sabe 5 10 minutos 20 minutos depende do computador e aí vocês podem fazer o pacote é o PG IRMSS que ele trabalha com muitas questões de ecologia e aí esse tipo de análise de correlograma de distância também é utilizado na ecologia e a função correlog desse pacote você tem que dar as coordenadas x e y e falar qual que é o atributo não precisa da matriz de vizinhança porque agora ele vai usar a distância vai falar por exemplo todos aqueles vizinhos que estão a 100 metros qual que é a autocorrelação espacial 200 metros depois 300 metros e assim por diante ele vai usar em relação a distância entre os pontos que no nosso caso são centros dos centróides dos polígonos e aí dá para fazer o plot e analisar o correlograma então a gente vai ver como que em relação a distância começa alto o índice de Moro e depois vai diminuindo e a gente vê o coeficiente e o valor p também esses que estão em vermelhinho significa que é estatisticamente significativo ou seja que o valor p foi menor do que 0,05 esses todos que estão aqui atrás estão aqui em diante a partir dessas distâncias eles existem mas poderia ser que a gente pode ter chegado neles por uma questão aleatória não é estatística a gente não pode falar com mais de 95% de certeza que realmente existe que isso realmente acontece e a gente vê o que acontece com os coeficientes é interessante que depois de uma certa distância aumenta a gente poderia falar que fica relativamente constante a partir dos 5 mil metros mais ou menos a autocorrelação fica muito ela fica positiva mas ela fica mais ou menos no mesmo nível começa a subir um pouquinho no final e aí fala aqui qual que é a distância qual que é o índice de Moro e o valor p e quantos foram a quantidade de polígonos analisados para cada distância a gente pode nós podemos também fazer uma matriz de vizinhança para ordens superiores então seguindo aquela mesma ideia de dois graus de vizinhança a gente pode falar assim vamos falar que é vizinho não só o primeiro mas também o segundo vizinho então nós usamos essa função a neighbor leg para justamente expandir esse nível de vizinhança então por exemplo se nós quiséssemos trabalhar com vizinhança um e dois nós colocamos essa função assim pega a nossa matriz de vizinhança e vai fazendo acumulando a vizinhança até chegar na ordem dois poderia ser três quatro por exemplo mas a gente vai fazer só a dois por enquanto se a gente colocar para visualizar então vocês vão ver que ele vai criar dois atributos na nossa lista um para o primeiro que é aquele de vizinhança só do primeiro vizinho que a gente já tinha e o segundo que seria o vizinho do vizinho que seria a vizinhança dois dali para colocar até o terceiro a vizinhança três então o elemento um o vizinho dos vizinhos deles são essa lista que está aqui por exemplo seria mais ou menos essa ideia e a gente pode juntar o vizinho de primeiro grau contra o segundo grau e falar assim não vai ser tudo vizinho de maneira indiferenciada aí a gente usa essa função neighborleg nbleg cumulativo que aí se vocês forem visualizar vocês vão ver que ele juntou na mesma lista tanto os que eram os primeiros vizinhos quanto os segundos vizinhos e aí a gente tem um atributo só colocando todos os vizinhos e vizinhos de vizinhos numa lista só da mesma matriz de vizinhança para a gente fazer as outras análises bom então nós podemos pegar então a nossa matriz com duas ordens de vizinhança agrupadas e normalizar ela primeiro para fazer isso a gente usa aquele mesmo comando nb2 to listw neighbor to listw e a gente pega assim o nosso arquivo de vizinhança agrupado e transforma em normalizado por exemplo se tiver 10 vizinhos cada um vai ter 0,1 de influência e em seguida a gente pode calcular o teste de moro que a gente já tinha feito para a ordem 1 a gente já tinha feito o correlograma mudando a ordem e agora a gente está fazendo considerando como vizinhos o 1 e o 2 juntos sempre para a renda quando a gente visualiza a gente pode ver que o valor da estatística de moro deu 0,5 0,5 a gente vê porque aqui está 5 mas aqui é e elevado a menos 0,1 que significa 10 elevado a menos 1 então deu 0,5 vocês lembram que quando a gente usou um vizinho só deu 0,6 que era maior a gente viu no correlograma que diminui conforme a gente vai passando de uma ordem de vizinhança para outra e juntando duas ordens também a gente está mais ou menos coerente com o que a gente esperava ainda é positivo com certeza e o valor p que mostra ser estatisticamente significativo e é a menos 16 a gente poderia falar que a gente tem 99,99% de chance de falar de que não é aleatório então seria mais ou menos essa ideia normalmente a gente faz esses testes porque pode acontecer em alguns casos de que quando a gente quer considerar essas relações às vezes pode ser que a segunda ou a terceira ou uma combinação da segunda com a terceira ou da primeira com a segunda por exemplo tem uma autocorrelação maior do que só o vizinho de primeira ordem e aí a gente consegue modelar procurar qual que é o tipo de vizinhança que traduz melhor a nossa autocorrelação espacial é mais ou menos por isso que a gente faz esses tipos de investigação normalmente então o exercício 3 para vocês vocês calcularem o índice global de Moran para a expectativa de vida que é um dos atributos que tem nos polígonos da região metropolitana de São Paulo e fazerem dois correlogramas um de contiguidade até a terceira ordem ou seja até o vizinho do vizinho do vizinho e um outro de distância usando aquele outro pacote o PGIR MSS então vocês façam agora o de distância vai rodar rapidinho porque são poucos elementos são só 39 municípios então vocês podem ficar tranquilos de fazer não vai demorar para sair o resultado para vocês não então vocês dão uma pausinha fazem no script separado de vocês a atividade depois submete no final da aula tanto o código quanto a imagem o gráfico dos correlogramas que vocês geraram e também os resultados do teste do índice de Moran também do índice global tá bom? certo? podemos passar adiante então vamos lá para as próximas atividades primeiro a gente viu os índices globais agora nós vamos ver os índices locais para isso cada objeto em vez da gente dar um valor geral da autocorrelação espacial para cada objeto a gente vai considerar a relação dele com os vizinhos e falar se esse objeto tá autocorrelacionado com seus vizinhos é mais ou menos isso depois você passa para o outro objeto outro polígono e vai ver se esse outro tá autocorrelacionado com os vizinhos e vai fazendo assim por diante esse tipo de análise depois a gente pode mapear criar um mapa e esse mapa vai mostrar algumas coisas bem interessantes por exemplo que lugares que tem cluster ou seja que os objetos os elementos no espaço tem valores semelhantes entre si ou que lugares que vai ter o que a gente chama de outliers ou valores discrepantes onde tem um elemento que o valor é muito diferente dos vizinhos aí por que será que ele é diferente aí você vai ter que fazer um trabalho de campo uma exploração com seu conhecimento sobre o lugar para tentar descobrir por que que tem um elemento lá que é tão diferente assim dos seus vizinhos e nós conseguimos separar no mapa lugar regiões com regimes espaciais diferentes algumas onde tem alta correlação espacial outra que é aleatória outra que é negativa a gente consegue fazer esse tipo de análise então a ideia do índice local de moro é como que o objeto está relacionado com os vizinhos então o comando é o local moro ele funciona de maneira muito semelhante ao índice de moro então a forma é esse local moro qual que é o atributo e a matriz já ponderada normalizada com os pesos se você verificar o resultado ele vai dar um resultado é uma tabela onde para cada elemento ele vai falar o valor do índice de moro e algumas outras informações por exemplo a gente vai a gente vai ter aqui o índice de moro local que é o seguinte se 0,2 então quiser que é positivo 0,4 positivo mas mais forte ainda mais relacionado ainda com os vizinhos e a gente tem o valor p aqui que é se para a gente ver se é significativo então por exemplo esse aqui deu 0,3 porque é elevado a menos 1 não é menor do que 0,05 então a gente não pode afirmar com 95% de certeza estatística de confiança que esse valor aqui ele ele realmente ele não foi gerado ao acaso por exemplo se o nosso mapa se os valores fossem totalmente aleatórios talvez ia gerar um valor desse aqui por exemplo só quando for menor do que 0,05 que a gente pouco fala em estatística que a gente tem uma certeza maior então se a gente olhar a classe do objeto que gerou esse objeto local mora que a gente gerou aqui ele vai falar que é uma matriz se nós queremos anexar essas informações à nossa tabela de atributos a gente tem que transformar essa matriz em data frame que é essa informação que a gente coloca o valor de cada atributo no título lá em cima no cabeçalho da nossa tabela para a gente poder fazer uma junção então a gente transforma usa essa função as data frame para transformar de matriz para data frame e aí a gente coloca por exemplo o índice de mora do nosso local mora quando a gente transforma em data frame a gente já começa a poder utilizar o cifrãozinho para a gente especificar qual coluna que a gente quer trabalhar eu quero o o ii que é o índice de mora que era esse aqui o de cá e agora eu vou colocar como um atributo no meu arquivo dos polígonos que tem as outras informações censitárias e tudo agora eu vou colocar o índice de mora e eu vou colocar também esse apóstrofo pr z maior do que zero que é o nosso valor p que é esse de cá então nós estamos colocando dois atributos no nosso objeto espacial de polígonos vamos visualizar lembrando sempre como é sp o formato a gente coloca arroba da data para ver a tabela de atributos vocês vão ver que agora vão ter essas duas coluninhas o moran que a gente colocou moran e o moran p que é se é se é se é o valor p para ver se é estatisticamente significativo nós podemos fazer um sumário do índice de moran e aí vocês podem ver que a média do índice de moran é um valor muito semelhante com o índice global de moran por isso que eu falei para vocês que o índice local é uma decomposição do índice geral lógico que vai ter alguns que vão ser por exemplo maiores e outros que vão ser menores isso aí faz parte dessa variação que tem no mapa mas em média ele vai ser igual ao índice global é a mesma escala de medida nós podemos mapear então usei o tmap para a gente fazer um mapa a gente primeiro a gente vai falar assim pega o arquivo setores juntos e desenhe para mim o moran e a gente vai colocar um valor de quebras fixo falando assim você vai colocar vai dividir entre os valores da nossa legenda entre menos 3 0 0,2 0,5 e 30 por exemplo e coloca a paleta no caso falando assim o primeiro intervalo vai ser vermelho o segundo vai ser azul claro o outro intervalo vai ser azul e o outro vai ser um azul mais escuro por exemplo esses valores aqui vocês estão vendo que eu tirei aqui do nosso sumário aqui em cima então por exemplo o menor valor é menos 2,9 então coloquei aqui vai do menos 3 ao 0 dá um colore de vermelho e o máximo deu 28 ou seja um valor muito alto praticamente semelhante muito semelhante aos vizinhos e aí eu coloquei aqui 30 em geral daria o valor entre 0 e 1 sabe mas às vezes acontece quando a gente trabalha com o índice local de dar uns valores até maiores do que 1 o importante é que a média de todo o mapa fique entre 0 e 1 mas assim se deu maior do que 1 você pode ter certeza que é muito semelhante com os vizinhos o valor e aí esse ficou o nosso mapa do índice local de Moura com as cores o que a gente consegue perceber que os lugares que estão vermelho são justamente aqueles lugares que a gente chamava dos valores discrepantes ou seja tem um valor que é muito diferente dos vizinhos que são os valores que a autocorrelação deu negativa né os que deu de 0 a 0,2 a gente podia até colocar assim menos 0,2 a 0,2 se a gente quisesse né por exemplo seriam aqueles assim que provavelmente tá quase que aleatório assim tá tão baixinho que às vezes pode ser de 1g os vizinhos eles são heterogêneos alguns são semelhantes outros não são né e os que estão em azul principalmente os que estão em azul escuro então realmente assim o vizinho é muito semelhante e aí a gente consegue ver um agrupamento quase né dos lugares onde eles são muito semelhantes assim que é onde tem uma maior autocorrelação especial a gente vê os regimes né tem um lugar por exemplo aqui no sul muito semelhante aos vizinhos já aqui a gente tem uma heterogeneidade de situações né então provavelmente nessa região de cá a gente não nós não podemos falar que a gente tem uma alta correlação especial o regime de autocorrelação ele não é tão forte assim por exemplo e vamos fazer um outro mapa agora relacionado ao valor p que é o outro atributo que a gente colocou na tabela o morampê né e aí a gente faz agora a gente faz a mesma coisa só que vou falar assim é coloca o estilo fixo né falando entre 0 a 0,001 até 0,05 e 1 1 é o pior de todos a gente quer saber 0,05 e menores né que normalmente a gente tem mais interesse de saber e aí fala coloca em verde escuro esse que a gente tem muita certeza não azul escuro dark blue desculpa os que a gente tem muita certeza azul os que estão aqui no meio do caminho e cinza aqueles que estão acima de 0,05 então que é aqueles que a gente não tem certeza estatística né e aí quando a gente visualiza no mapa a gente vê que não são muitos elementos no mapa que a gente pode realmente falar que a gente tem uma certeza de que o índice de moro realmente ele é válido que ele não aconteceu simplesmente por uma questão aleatória mas a gente já consegue ver esses lugares né então seguindo um pouco adiante é uma outra tipo de análise relevante ah desculpa a gente pode voltar aqui um pouquinho só para mostrar então a gente normalmente a gente tenta cruzar esse mapa o índice local de mora com esse outro mapa né de quais lugares que é significativo para a gente conseguir ter uma ideia né falando assim olha eu estou vendo esse aqui o índice de moro mas ele só é significativo nesses locaizinhos aqui que está nesse outro mapa que eu consigo ter uma certeza maior desses valores podemos também fazer o que a gente chama de diagrama de espalhamento de moro que é o seguinte quando a gente visualiza o atributo cada pontinho desse né é o valor de um atributo dos nossos elementos por exemplo a renda e esse aqui é a média dos valores dos vizinhos nessa coluna de cá então por exemplo e aqui a gente colocou zero porque a gente padronizou nem todas as análises padronizam mas é comum a gente padronizar falar assim que zero é a média o valor médio esses aqui estão acima da média esses estão abaixo da média aqui em cima então os vizinhos com valor acima da média e valor abaixo da média dos vizinhos né mais ou menos nessa ideia então por exemplo um valor que está aqui 0,2 por exemplo e os vizinhos também estão positivos né mas os vizinhos estão com 0,2 negativo abaixo da média então abaixo da média então você vê que na verdade seria uma autocorrelação negativa né um tem um valor positivo e o outro tem um valor negativo a ideia mais ou menos do diagrama de espalhamento de Moran é essa criar quadrantes onde fala assim aqui nesse quadrante de cá o Q1 são os elementos os objetos no nosso caso setores sensitários que tem um valor alto de renda e que os vizinhos também tem um valor alto o Q2 aqui que é o de cá são os polígonos que tem um valor baixo de renda e que os vizinhos também tem valor baixo né e os de cá são que tem o contrário ou seja tem por exemplo de cá ele tem uma renda ruim mas os vizinhos são ricos por exemplo às vezes um restinho de favela no meio de uma região muito rica por exemplo e aqui é o contrário uma região muito rica com vizinhos pobres pode ser às vezes um condomínio fechado no entorno de uma região pobre né por exemplo então nós podemos pensar nesse no nosso caso eu já expliquei para vocês então esse slide está só como referência né isso que eu acabei de explicar para vocês apontando nos diagramas se quiserem dar uma lidinha né para parar um segundinho dar uma lida para vocês tentarem sintetizar tá vou dar um segundinho para vocês darem uma lida então ok ok então também expliquei o alto muitas vezes a gente pode fazer o que a gente chama de mapeamento onde a gente vai pegar todos os elementos aqui do quadrante 1 e vai mapear no mapa como uma cor que a gente vai chamar de alto-alto ou seja valor alto com os vizinhos altos e esse aqui esses outros aqui a gente vai colocar uma outra cor que é o baixo-baixo esse aqui a gente vai colocar uma outra cor alto-baixo e esse aqui uma outra cor baixo-alto a gente divide em quatro cores o nosso mapa dependendo dessas condições que a gente tem aí dessas relações de vizinhança então a gente tem aqui nesse mapa um exemplo desse que a gente chama de mapa do mapeamento do diagrama de espalhamento de moro onde a gente tem um atributo para o município de São Paulo que é a porcentagem de idosos então a gente vê aqui nesse mapa no canto superior esquerdo os dados originais ou seja pela legenda a gente vê que é a maior porcentagem de idosos aqui no centro e vai diminuindo em relação a essas outras regiões olhando a gente poderia pensar que existe talvez uma autocorrelação espacial mudando ao longo do tempo e se a gente fizer o diagrama de espalhamento de moro que foi esse aqui do exemplo que eu passei para vocês e colorisse esse quadrante de uma cor esse de outro esse de outro esse de outro daria mais ou menos esses valores aqui que são os quatro grupos rai rai esse aqui alto alto então esses vermelhinhos são os lugares onde tem maior porcentagem de idosos e os vizinhos também tem grande porcentagem de idosos já o rosa no mapa é o low low baixo baixo ou seja baixa quantidade de idosos e os vizinhos também tem baixa quantidade e existe esses que estão meio que na borda que são alto baixo e baixo alto é muito comum a gente tem isso a gente tem um agrupamento de alto alto tem o de baixo baixo e na divisa entre eles a gente tem o baixo alto ou alto baixo então se a gente olhar por exemplo tem esse aqui que eu estou apontando aqui no mapa para vocês que ele é valor baixo mas olha o tanto de vizinho alto que ele tem por isso que ele ficou baixo alto já esse de cá que está em azul escuro ele tem um valor alto mas os vizinhos dele aqui em volta tem muitos vizinhos que são baixo então ele ficou alto baixo então às vezes a gente vai ter esse alto baixo baixo alto que vai ficar muito nas transições também ou por ser um valor discrepante lá no meio que não foi o caso nesse mapa que a gente viu no mapa anterior mas nesse por ser um por ser por estar nas transições exatamente nas fronteiras e uma outra maneira que a gente faz é combinar esse mapa anterior do índice de Moura com os que o valor P do índice local de Moura deu menor do que 0,05 ou seja que a gente tem uma certeza estatística maior das relações de vizinhança então um exemplo aqui que foi para o mapa do Brasil é o mapa onde pensando assim o consumo de água no Brasil per capita só nesses lugares que estão em verde aqui nesse mapa da esquerda é onde o índice local de Moura foi menor do que 0,05 e aqui de cá a gente mapeou mostrou só aqueles municípios a gente pegou esses que estão aqui em verde e coloriu eles com essas cores do diagrama de espalhamento de Moura então tem o alto alto ou seja consome muita água e os vizinhos também tem o baixo baixo onde consome pouca água e os vizinhos também e tem muitos que não tem significância estatística geralmente é muito comum isso que a maioria dos que tem alta significância estatística são o alto alto e o alto baixo os outros o alto baixo baixo alto geralmente eles não tem tanta significância estatística assim são poucos que vocês conseguem ver no mapa e geralmente eles estão meio que na transição se vocês olharem com detalhes vocês vão ver que por exemplo alguns estão aqui bem nessa divisa entre o de cá e o de cá a gente vai ter alguns que estão com cores diferentes com classes diferentes alto baixo baixo alto mas não são muitos isso é muito comum e esse tipo de mapa ele é interessante pra gente pensar agrupamentos que a gente consegue realmente visualizar no mapa um agrupamento de alto consumo principalmente no estado de São Paulo e nas adjacências e um outros principalmente no nordeste do Brasil uma área de um agrupamento de baixo consumo de água a gente consegue visualizar de uma maneira bem explícita assim no nosso mapa baixo consumo alto consumo um pouco que a gente estava explicando uma função interessante pra gente começar a fazer isso no R é o que a gente chama de spatial lag spatial lag é justamente assim qual que é a média dos vizinhos então a gente tem esse lag list w que a gente pega a nossa vizinhança ponderada e a gente fala assim usa ela pra calcular a média por exemplo da renda dos vizinhos então ele vai criar no nosso arquivo sp que tem os setores censitários um novo atributo uma nova coluninha com a renda dos vizinhos e aí se vocês forem visualizar deu um view na tabela de atributos lá no cantinho vocês vão ver que tem um lag de renda falando qual que é a renda dos vizinhos lembra que eu tinha falado pra vocês que às vezes uma das estratégias de colocar um dado por exemplo num setor censitário que estava faltando era calcular o valor dos vizinhos por exemplo então agora vocês sabem como que se pode fazer isso então aí daria pra gente fazer esse preenchimento dos nossos buracos por exemplo e essa é uma das maneiras então se a gente quisesse plotar esse mapa dos vizinhos a gente vai ver é muito semelhante ao mapa de renda mas eu estou usando mais o Tmap agora e aí vocês vão ver usando por quantia ou seja cada mesma quantidade de setores por classe no nosso mapa e vocês vão ver onde que está concentrado maior renda ou menor renda normalmente ele cria um mapa mais suavizado dos nossos dados do que o o mapa com os atributos originais por setores censitários quando a gente quer ver uma visualização suavizada dos nossos dados é uma estratégia usar esse tipo de análise também então a gente pode fazer o diagrama de espalhamento de humor para isso a gente faz o usa esse comando moramplot que a gente vai falar qual que é o atributo que é a renda qual que é a matriz de vizinhança que fala o tamanho da fonte fala que não precisa colocar o nome no label falso quer dizer para não colocar o nome dos dos elementos em cada pontinho fala assim ah esse é setor tal esse é setor tal porque são muitos no nosso caso e o resultado dá mais ou menos esse aqui vocês estão vendo que não está normalizado mas ele coloca uma linha aqui para a gente no valor médio valor médio da renda e o valor médio da renda dos vizinhos e aí esse aqui vai ser um quadrante esse vai ser outro esse vai ser outro esse outro e ele cria também a linha de tendência mostrando o que seria uma linha de tendência em geral costuma seguir esse padrão vocês veem que tem poucos também novamente que estão no quadrante 1 3 e 4 o alto baixo alto e o alto baixo normalmente seriam os de transição ou os valores discrepantes no espaço então vamos começar a construir o nosso mapa do diagrama de espalhamento para isso nós vamos fazer dois fatores que a gente chama o L1 ou o L2 cada um deles vai ser o L1 vai ser o valor se é alto é o H de high se for o valor do atributo no local acima da média e L se for abaixo da média e o L2 vai ser se os vizinhos estão acima da média vai ser H ou high e se for abaixo da média vai ser L de low certo? para isso a gente usa esse tipo de variável que não é uma variável numérica e nem de caractere no R mas que a gente chama de factor é um fator de classificação onde a gente vai falar assim pegue a renda e fala se está abaixo da média da renda geral você coloca um valor tal se está acima você coloca um outro valor e aí a gente vai colocar esses labels de H e L ou seja se é verdadeiro que está abaixo da média recebe L se é falso que está abaixo da média recebe H e a gente vai fazer a mesma coisa com o atributo lag de renda que é a renda dos vizinhos que a gente já criou a média dos vizinhos então é o mesmo código só que usando lag de renda e aí colocando H e L então a gente vai criar uma nova coluna na nossa base de dados de setores que vai chamar Lisa e ela vai ser uma agregação do L1 com L2 por isso a gente usa o comando paste se a gente quisesse criar uma coluna para o L1 e uma coluna para o L2 poderia também fazer aí a gente criaria um atributo para o L1 e um atributo para o L2 mas o comando paste ele combina os dois juntos então se vocês visualizarem depois desse comando na nossa tabela de atributos vocês vão ver que lá dentro do atributo Lisa que criou a coluninha Lisa vai ter HL LL HH LL ou seja fala esse valor está acima da média e os vizinhos estão abaixo da média por exemplo seria mais ou menos essa a ideia e aí nós podemos mapear então primeiro a gente vamos mapear o atributo dentro do elemento setores juntos o atributo Lisa e eu coloquei essas cores blue, green, yellow, red que seria mais ou menos o padrão e a gente vê aqui o nosso mapa o azul está como high, high ou seja alto índice de renda com os vizinhos também e o vermelho low, low que é o baixo valor de renda e os vizinhos também e vocês veem que tem os que estão na transição low, high ou seja valor baixo e os vizinhos altos tem o verdinho que é o contrário high, low e assim por diante e a gente o verdinho seria alto índice de renda e os vizinhos pobres pode ser que aqui tenha uma região de condomínios fechados na área rural por exemplo então a gente consegue fazer esse tipo de análise com o nosso mapa vocês aprenderam a fazer no R então nós podemos fazer agora um novo mapa que a ideia é a gente mapear só aqueles os quadrantes do Moran que o valor P ficaram abaixo de 0,05 ou seja que a gente tem significância estatística para isso nós vamos pegar os setores juntos que é o arquivo SP e nós vamos filtrar só aqueles que o atributo Moran P tem valor abaixo de 0,05 então existe aquele comando subset que a gente já utilizou anteriormente mas uma outra forma da gente fazer esse tipo de filtragem é utilizando os colchetes no R que a gente tem aqui então o colchete tem uma virgulazinha aqui virgulazinha significa o seguinte para cá eu estou fazendo uma seleção por linha ou seja excluindo algumas linhas que não atendem ou não o critério e o que estaria para cá eu poderia estar excluindo colunas mas no caso eu não vou excluir nenhuma coluna por isso que depois da vírgula já tem um colchete aqui do lado e aí a gente vai olhar esse atributo do valor MoranP e vai falar quais são menor do que 0,05 os que forem menor a gente joga em um novo arquivo SP que a gente está criando que é o LisaMap então se a gente for dar o comando table só para visualizar o o o o o o o ele faz um resumo né do nosso dos atributos que existem no no nosso dos fatores né a gente vai ver se vocês olharem que ele mostra assim hh deu 414 polígonos né que tem valor hh 70 que teve valor ll e só cadê os hl ou lh né low high nenhum deles foi significativo como nenhum deles foi significativo a gente não precisa mapear eles a gente só vai ter duas classes então a gente pode dar um fazer o nosso mapa né então a gente fala assim os setores SP a gente desenha a borda dos setores e com LisaMap que a gente criou a gente vai colorir com base no atributo Lisa vai ser azul ou vermelho então vai dar esse mapa pra gente a gente vai ver que poucos setores realmente foram desenhados a maioria tá em branco e a gente tem a área central urbana com lugares muito ricos né o cluster de riqueza o agrupamento de riqueza e os que estão em vermelho são os agrupamentos de pobreza que a gente consegue mostrar no nosso mapa então esse seria o tipo de análise que nós fizemos então para o exercício 4 agora vocês façam então o índice local de moro para a expectativa de vida na região metropolitana de São Paulo e compara com o mapa de significância estatística ou seja vocês mapeiam né tanto o índice local quanto o valor p desse índice para vocês entenderem se é significativo ou não se é positivo ou não os índices locais e depois vocês fazerem um mapa tanto da média dos vizinhos essa mesma variável né diagrama de espalhamento de mora e o lisa map seguindo aqui esses mesmos passos que nós fizemos para os setores censitários vocês fazerem também para a região metropolitana de São Paulo então submete tanto os mapas os gráficos os resultados também dos índices vocês colocam tudo junto com o código também submetem no final da aula tá bom então nós terminamos a parte de autocorrelação espacial nós vamos ver algumas aplicações de casos um pouco mais avançados de ferramentas que continuam utilizando a dependência espacial né uma delas é a suavização espacial a ideia dela que surgiu ela é justamente o que a gente chama de suavização por estimadores beisianos empíricos ocorre em casos de análise de risco por exemplo em lugares onde por exemplo pensando nessa situação do coronavírus por exemplo uma cidade onde aconteceu um caso de coronavírus em uma cidadezinha muito pequenininha quando você divide o número de casos pela população total vai dar um risco super alto para essa cidade mas será que o que aconteceu nessa cidade é algo que será que não foi por acaso assim e não tem tantas outras cidadezinhas pequenininhas que também poderia ter acontecido isso mas que acabou que não tinha pouca gente pessoal não andava de um lugar para o outro e não tiveram a ocorrência de doença ou pode ser qualquer outro tipo de risco risco de inundação risco de assalto tem vários outros tipos de risco que a gente pode pensar então é muito essa ideia assim de que às vezes uma ocorrência num lugar onde não mora quase ninguém pode gerar na hora que você divide pela população total pode gerar um risco muito grande mas pode ser que isso aconteceu por acaso que poderia ter acontecido em vários outros lugares com pouca população também então a ideia dessa suavização é justamente redistribuir os riscos principalmente dos locais com baixa população para as demais áreas que estão sendo mapeadas pensando que aconteceu naquele lugar meio que por acaso poderia ter acontecido nos outros também existe toda uma 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 modelagem estatística para conseguir fazer isso com segurança é lógico né mas por isso que usa estatística adesiana assim por diante e é utilizado para você pensar assim qual que é o risco real de acontecer um novo caso né desse evento ou dessa doença ou desse assalto de alguma coisa naquele local que não seja por acaso né mas porque realmente por trás causando ele então a gente muda isso é um ponto bem importante conceitualmente a gente muda do risco observado que é a quantidade de casos dividido pela população para a previsão do risco né que é pensando assim qual que é a chance desse mesmo dessa mesma situação acontecer no futuro né então tem dois métodos um é o método global que ele que ele faz principalmente nessas nos lugares do mapa onde tem pouca população ele redistribui para todo mundo no mapa de uma maneira geral fala assim aconteceu aqui mas uma parte desse risco do que aconteceu aqui não ele todo mas uma parte dele ele é meio que ao acaso e poderia ter acontecido em qualquer lugar do nosso mapa por exemplo e tem um método local que ele distribui para os vizinhos mais próximos fala assim aconteceu aqui mas talvez acontecesse no vizinho do lado por exemplo né e aí ele usa a nossa matriz de vizinhança autocorrelação espacial ou seja essas informações que nós trabalhamos ao longo da aula ele usa essas informações para conseguir distribuir o risco de uma maneira mais eficiente seria mais ou menos essa ideia então aqui nós temos um exemplo de aplicação do método de suavização por estimadores besianos empíricos locais e do lado esquerdo vocês tem aqui nessa parte de cá o mapa com os valores observados divididos pela população e aqui os valores depois de aplicar esse método dá para vocês perceber assim onde está mais vermelhinho onde tinha mais casos por população e até o roxinho seguindo aqui a legenda que é os lugares que tem menos casos aqui são as capitais no caso e a gente vê como que como que redistribui mesmo por que que chama suavização porque o mapa realmente ele tira aqueles lugares onde estava muito concentrado e espalha no caso espalhando pelo empírico local espalha principalmente pelos vizinhos mais próximos e vocês veem por exemplo que no lugar onde tinha um vermelhinho aqui ele espalhou para essa região outros lugares tinha uns vermelhos alguns laranjos aqui ele deu uma espalhada geral para esse lado de cá também e é isso que ele faz distribuindo assim tem toda uma estatística uma análise espacial por trás que eu não vou entrar em tanto detalhe para vocês mas o de valores suavizados ele é considerado mais adequado para prever o que vai acontecer no futuro com base no que a gente já conhece do passado então é uma das técnicas que a gente pode utilizar e que usa toda essa informação de autocorrelação de vizinhança que a gente já viu até esse momento da aula certo então vamos fazer no R a suavização para os estimadores brasileanos vamos começar fazendo a estimação global que é aquela que não usa as relações espaciais para isso a gente usa a função eBEST do SPD e ela precisa de duas informações uma são os casos de risco que no nosso caso a gente vai usar o deslizamento como exemplo e o outro que é a população que está em risco para fazer assim o caso dividido pela população que a gente vai usar o atributo pessoas que é a quantidade de população em cada setor sensitário vocês percebem que ele não está pedindo nada relacionado a questões de vizinhança ou localização espacial porque o global ele não leva em consideração nada relacionado ao espaço ele faz simplesmente uma estatística não espacial no caso então se vocês visualizarem vocês vão ver que ele vai criar uma lista se visualizarem a variável que ele gerou vai ser uma tabelinha um data frame com duas colunas a primeira coluna é o risco observado que é simplesmente pega o deslizamento e divide pela quantidade de pessoas a segunda coluna é o risco estimado pensando assim um é o que você observa no passado e o outro o que deve acontecer no futuro depois que ele retira uma parte do risco da daquela principalmente daqueles elementos dos setores onde está com baixa população e aí ele passa espalha de uma maneira geral e então uma coisa que a gente vai fazer primeiro é passar esse rol que é o risco observado para uma nova coluna nos setores juntos e a gente vai criar um mapa só que simplesmente um mapa dos setores juntos só que agora colocando o deslizamento por pessoa que é o risco observado um dividido pelo outro e a gente vê aqui que ele está bem concentrado em alguns polígonos porque é onde aconteceu mas em alguns casos não tem ocorrência nenhuma em grande parte da cidade porque não é algo que acontece na cidade inteira e tem as granações utilizamos a classificação por quebras naturais de ficha se nós plotarmos depois o mapa com o estimador veseano então a gente pega a coluna que é essa coluna aqui a segunda coluna e joga criando uma nova coluna nos setores juntos com esses dados que eram os dados dessa coluna de cá coloca assim base ge de base global e aí a gente coloca vai dar esse mapa de cá se nós compararmos esse mapa com o do risco original observado podemos perceber que ele realmente espalhou bastante ele pegou vocês podem olhar até que a legenda tá legenda ela tem um corte mais alto de valores diferentes porque ele pegou os valores mais altos aqui meio que deu uma espalhada geral no mapa né pegou principalmente dos lugares onde tinha população menor e espalhou para todos os setores falando assim isso aqui é um risco que poderia acontecer em qualquer lugar né foi isso que ele fez e podemos fazer também o estimador local que aí nesse caso ele vai pegar os setores vai pedir o deslizamento as pessoas mas ele vai pedir a relação de vizinhança que aí que tá interessante porque aí ele vai começar a utilizar vai calcular a autocorrelação vai espalhar só para os vizinhos né e aí se a gente visualizar o arquivo que ele gera vocês vão ver que tem de novo o risco observado que é a mesma data a mesma coisa que a gente tinha visto no anterior mas agora o estimado é um pouquinho diferente diferente porque ele levou em consideração as relações espaciais então se a gente passa o estimado que é a segunda coluna para cá porque o o bruto a gente já passou na etapa anterior é a mesma coisa e nós podemos fazer os mapas para comparar então vamos comparar todos os mapas a gente tem aqui o estimador global baresiano o risco original e esse é o novo né é e esse novo local vocês podem observar que em relação ao original o estimador local ele também espalhou dos lugares não tinha mais para os que estavam em volta mas você vê que tem uns lugares que estão até em cinza aqui esses lugares que estão em cinza são aqueles lugares onde o risco não chegou nem neles e por isso eles receberam um valor nulo já o a gente pode ver assim que o estimador baresiano local ele espalhou menos então ele só espalhou nas proximidades baseado na autocorrelação espacial e o comparando com o global que espalhou para tudo então essa que era mais ou menos a ideia de trabalhar com esses três aspectos então o exercício cinco é vocês fazerem o mapa de risco observado para tanto suavização baresiana geral global quanto a local só que agora vocês vão fazer para inundação no setor sensacional então vocês não vão trabalhar com região metropolitana de São Paulo vão trabalhar só com o setor sensatário novamente e aí em vez de usar coluna de risco de risco de deslizamento usa de inundação e vê os resultados no mapa para vocês tá bom tenta observar por exemplo será que vai ser no mesmo será que é no mesmo lugar que tem os deslizamentos que tem os mesmos riscos para inundação também ou será que não são lugares diferentes então vocês podem dar uma pausinha fazer o código para vocês submete os resultados principalmente o código e os mapas que vocês geraram tá bom e depois a gente continua agora o próximo passo é o de regressão espacial para essa parte de regressão espacial eu vou dar para vocês uma noçãozinha básica do que seria uma regressão simples embora esse não seja um curso de estatística existe no nosso programa de pós-graduação um curso específico para análise de dados análise estatística de dados que a gente entra com mais detalhe a ideia da regressão linear é o seguinte você tem um atributo que você usa para estimar o valor de outro atributo por exemplo você tem um valor no atributo x e com base no seu valor do x você vai tentar achar o valor do atributo y que é o que está aqui para isso a gente faz o que a gente pega vários pontos onde a gente sabe que a gente tem um valor de x e de y tenta criar um modelo que pode ser uma reta o caso mais simples uma reta que mostra a tendência geral dos dados e que essa tendência vai ser essa reta vai ser descrita por essa equação aqui que uma inclinação outro lugar onde encontra o eixo do y quando o x é zero o y é quanto aí é o beta zero e sempre vai ter um erro que o erro é justamente onde o ponto distancia dessa linha ideal e aí a gente vai ter o valor de x a gente sobe até onde bate na linha e chega aqui no valor do y esse aqui é o objetivo da regressão sem entrar em muitos detalhes com vocês então seria meio que essa ideia a gente tem os valores de x e a gente tenta usar eles para entender descobrir qual vai ser o valor de y algumas vezes a gente já tem o y outras vezes a gente vai receber novos valores de x e vai querer achar onde é que é o y lembrando que todo modelo ele sempre tem um erro então tem um erro tanto nos dados observados quanto nos novos dados que a gente usar nesse modelo para estimação ele nunca vai dar uma resposta certinha a gente sempre pode esperar que existe um erro associado a nossa resposta a regressão múltipla ela é como se fosse a regressão simples só que em vez de eu ter um elemento para estimar o meu y eu tenho vários por exemplo eu posso ter um x1 e um x2 dois elementos e eu vou usar os dois juntos para estimar o valor do y então a nossa equação fica um pouco mais complexa porque aí eu vou multiplicar uma inclinação para o x outro para o x1 outro para o x2 se tivesse mais uma ou x3 pode ser quantas a gente quisesse então ele vai usar todo o máximo de informações disponíveis que eu tenho e que são relacionadas com y para eu estimar o valor da minha variável y esse aqui é o objetivo então se na regressão simples era uma linha de tendência numa regressão por exemplo com duas variáveis vai virar um plano de estimação porque eu vou ter uma variável x1 e uma variável x2 eu saber no valor de x1 e saber no valor de x2 eu encontro um ponto no meu plano de regressão e aí eu consigo se chegar tridimensionalmente no meu valor do y seria mais ou menos essa ideia gráfica se tivesse mais do que duas variáveis tivesse x3 por exemplo aí não dá para a gente visualizar tridimensionalmente mas o raciocínio é o mesmo para avaliar se a nossa regressão é boa a gente usa o coeficiente de determinação que é o r² então se o r² for 1 significa que o nosso modelo não tem erro ele é perfeito pois sabendo o x a gente sabe perfeitamente o y se o nosso r² for 0 fala assim não existe relação entre x e y então se eu tenho um valor de x o valor de y vai ser aleatório o x não ajuda a explicar o y em geral vai dar um valor intermediário lógico e aí a gente vai quanto mais próximo de 1 melhor o nosso modelo próximo de 0 pior então dando um exemplo aplicado para vocês nesse da esquerda o nosso r² é 0,9 onde quase todos os pontos caem em torno pertinho da nossa reta do nosso modelo nesse de cá o r² é igual a 0 por quê? não existe uma tendência igual aqui vocês estão vendo que está super espalhado às vezes está para cima às vezes está para baixo difícil a gente escolher achar uma linha que consiga mostrar os nossos achar o valor de y usando o x e outro índice também utilizado é o critério de informação de acaic o uso dele é parecido com o r² mas só que ele faz ele também compara modelos que tem complexidade diferente pensando assim que toda quanto mais complexo o seu modelo mais incerto ele fica o nosso objetivo é achar um modelo que prevê bem mas que seja o mais simples possível e aí quando a gente usa algoritmos que não usam que não tem r² ou então mesmo algoritmos que usam r² mas que são diferentes uns dos outros um é um modelo estatístico de regressão linear e o outro não linear por exemplo esse tipo de ou um é uma por exemplo de florestas aleatórias modelos generalizados se a gente muda o tipo de modelo de previsão aí a gente não pode usar o r² para comparar a gente usa o critério de informação de acaic que ele é mais geral a gente consegue comparar modelos diferentes com complexidades diferentes e quanto menor o critério de informação de acaic melhor é o nosso modelo bom então vamos começar a analisar se existe alguma relação entre a renda e a rede de esgoto para isso a gente faz um plot e a gente vai ter o esgoto e a renda nesse gráfico cada pontinho cada pedacinho preto aqui é um caso um setor sensitário e a gente vê que existe uma grande uma parte do mapa onde a renda e a porcentagem de tratamento de esgoto é baixo os dois juntos e tem um aumento onde concentra a maioria dos pontos fica até pretinho que eles aumentam juntos aqui então é difícil ver uma relação porque é muito ponto mas parece que existe alguma relação então vamos fazer uma primeira regressão linear onde nós vamos usar tentar assim falar se eu sei qual que é a rede de esgoto qual que é o valor da renda por exemplo então vamos e aí ele gera depois que ele faz o modelo que é a regressão convencional onde ele armazena os resultados e as características do modelo se a gente tentar abrir um sumário a gente vai ver os resultados que é o seguinte primeiro vamos focar nessa primeira parte as estimativas dos coeficientes significa que quando a rede de esgoto for zero em geral as pessoas ganham 673 reais por ano e quando quando se aumenta um por cento no tratamento de esgoto você aumenta também aumenta 10 reais na renda das pessoas seria mais ou menos essa ideia não estou falando que um causa o outro tá gente porque quando a gente trabalha com regressão e com análise de correlação na estatística a gente só está falando se os dois caminham juntos tá no fundo a gente sabe que as duas coisas socialmente os fenômenos sociais são interconectados né um ajuda o outro né tá a pessoa mais rica ela vai morar num lugar onde tem rede de esgoto né mas a pessoa que tem se coloca uma rede de esgoto valoriza o terreno muda a gente mais rica pra lá então é uma relação conjunta a gente sabe né mas a gente sabe que eles variam ou seja quando um varia quando se aumentar por exemplo 10 reais a renda no lugar aumenta um por cento a rede de esgoto o inverso também é a mesma coisa e a gente vê o valor p que a gente já viu no início da aula então a gente vê que realmente é muito abaixo de 0,01 o valor p então a gente pode falar com 99,9% de certeza de que esses valores não foram não são ao acaso né se eu fizesse um mapa ao acaso distribuísse valores de rede de esgoto e renda nunca chegar muito difícil chegar nesse tipo de modelo existe realmente uma estrutura de relação entre eles provavelmente né e a gente vê o r quadrado aqui o múltiplo né porque é uma regressão múltipla então 0,04 então você vê que o nosso modelo não explicou bem porque o ideal era que fosse 1 né tá muito próximo de 0 então a gente pode falar que ele explica que a variação na rede de esgoto explica 4% a variação na renda ou vice-versa né então um explica muito pouco o outro tá mas assim só pra gente ter uma uma noção e o valor p da nossa teste f fala assim é 99,9% de chance de que esse modelo é melhor pra explicar os nossos dados do que uma média ou seja mesmo explicando um pouquinho ainda é mais útil pra eu tentar achar o y do que simplesmente se eu pegasse um valor médio e espalhasse no meu mapa inteiro tá mesmo que ajude só um pouquinho ajuda é um modelo que é estatisticamente válido só explica pouca variação né porque a gente sabe que existem muitas outras coisas que explicam a renda e também existem muitas outras coisas que explicam a rede de esgoto né que não só a rede se a gente usar esse comando do AIC pra calcular o índice o critério de informação de acaic né que é AIC vem de Acaic Information Criteria vai dar esse valor 68.210 que pra gente poder comparar com outros modelos que a gente for fazendo por exemplo incluindo as questões espaciais por exemplo e nós podemos também fazer um plot da nossa colocar nossa linha de regressão pra isso a gente cria vai um plot data do mesmo jeito pra criar o diagrama de dispersão e esse comando addline ele coloca a linha baseado no nosso modelo de regressão que a gente acabou de gerar então a gente vê aqui o nosso modelo de regressão como uma linha a gente não vai entrar aqui em detalhe mas quando a gente vê um gráfico o ideal é a gente tentar fazer um modelo não linear que a nossa linha modelo de previsão fizesse uma curva suave pra cima só que isso é algo muito avançado pra nossa análise que a gente vai fazer hoje vamos só comparar com o modelo linear lógico que existem modelos que poderiam explicar melhor os nossos dados daí vai pra uma disciplina de estatística não pra essa uma coisa que é interessante a gente fazer é a análise dos resíduos resíduo é o erro falando assim quanto que a nossa que o nosso modelo erra em cada lugar do mapa e aí em seguida a gente mede uma estratégia a gente medir a autocorrelação do erro do nosso modelo pensar assim será que o nosso modelo ele erra mais num canto do mapa e acerta mais no outro será que em alguns lugares do nosso mapa ele num lugar do mapa ele erra mais o nosso modelo erra mais pra cima e no outro lugar do mapa ele erra mais pra baixo ou seja os valores são inferiores ao que seria os valores observados será que a eficiência do nosso modelo comportamento é diferente no espaço e será que por exemplo ele erra muito num canto erra pouco no outro pra cima ou pra baixo será que esses valores se a gente jogasse em cada polígono os polígonos vizinhos teriam características semelhantes ou diferentes dos resíduos então quando há uma autocorrelação espacial dos resíduos a gente normalmente a gente pensa assim que um modelo que agregue a relação espacial porque o erro entre polígonos vizinhos é semelhante então a gente usar as relações espaciais podem ajudar na nossa capacidade de previsão do nosso modelo se eu souber o que erra nos vizinhos eu consigo entender o que erra no meu elemento por exemplo vou dar um exemplo pra vocês em São José dos Campos vamos supor que a gente está modelando crescimento populacional e densidade populacional será que as áreas que estão crescendo mais são as áreas que eram mais densas antigamente se as áreas que eram mais densas em 1991 são as áreas que estão crescendo mais por exemplo aí a gente vê o resíduo olha pra esse mapa a gente tem lugares que estão resíduos positivos e lugares que estão resíduos negativos então alguns estão em verdinho negativos e em vermelho positivos então tem lugar do mapa que o nosso modelo terrano pra mais outros pra menos onde está mais branquinho ele está mais ou menos acertando mas vocês veem que existem certos agrupamentos espaciais aí nos erros esses são os erros do nosso modelo tem lugar que por exemplo se eu pego um polígono em geral se eu olho em volta parece que os vizinhos estão erros pelo menos em alguns lugares do mapa nessa região aqui do lado de cá ou então aqui uma área com vários polígonos pequenos juntos aqui em vermelho se a gente pegar um polígono vizinho parece que o erro é mais ou menos semelhante no vizinho então a gente se a gente fizer um teste do índice de mora nos resíduos nesse caso deu 0,45 com um valor P menor do que 0,05 então vocês conseguem perceber que o valor P é menor do que 0,05 então assim nós temos mais de 95% de confiança de que existe autocorrelação essa autocorrelação é positiva porque ela está acima de 0 então significa que os elementos vizinhos tendem a ser semelhantes não totalmente porque a eterix é o valor 1 mas 0,45 é um valor relativamente considerável existe alguma autocorrelação então vamos fazer no R um pouco esse tipo de análise dentro do nosso modelo ele tem vários atributos esse que a gente gera da regressão convencional então vamos ver o atributo residuals que são os erros então você vê que é um data frame com os valores cada elemento que seria cada um dos nossos setores censitários e o erro de cada um deles uns estão errando a renda menos mil o outro menos 805 assim por diante e o que a gente vai fazer a gente vai transferir esses erros do nosso modelo de regressão para o nosso arquivo SP que tem os polígonos e com a tabela de atributos criar uma nova coluna de resíduos que a gente vai que é o que está aí no código então se a gente mapear esses resíduos então usando o time shape a gente ou visualização de quantil esse novo atributo resíduos que a gente incorporou eu coloquei essa paleta do hit colors que é do vermelhinho que é onde está negativo e aí vai ficando cada vez mais positivo é só o que está mais em quase branquinho muitos deram negativos em volta e aí a gente vê onde o nosso modelo está errando para mais ou para menos olhando vocês acham que existe uma autocorrelação espacial dos resíduos vocês acham que o vizinho tende a ser semelhante os valores dos resíduos bom aqui parece que tem uma mesma cor aqui parece que o vermelho está na mesma cor vocês estão vendo aqui nessa área central parece que o branquinho tem vários branquinhos vizinhos uns dos outros eu chutaria de que existe algum tipo de autocorrelação espacial positiva provavelmente não sei porque tem lugar que fica todo picotadinho tipo amarelo vermelho amarelo vermelho talvez pode ser negativo não sei aí para saber certinho a gente tem que fazer os testes então vamos fazer o teste de moro que é o moro um teste pegando a regressão convencional e aí tem esse lm moro um teste que ele já faz isso tudo se a gente quisesse fazer o teste de moro do atributo igual a gente fez da renda e do esgoto separado daria mas eu quis mostrar esse lm moro um teste para vocês para mostrar que existe um já pode fazer o teste de moro direto no seu modelo de regressão ele já analisa diretamente por isso tem esse formato lm moro teste no spdep e aí usando a matriz de vizinhança já fornece e aí o resultado é igual do teste de moro ele vai falar olha os vizinhos eles têm uma autocorrelação positiva de 0,59 porque aqui é 10 elevado a 10 a menos 1 e o valor p é menor do que 0,05 então vocês conseguem perceber que realmente podemos falar com 99,9% de confiança porque olha só quantos 10 elevado a menos 16 e que existe uma autocorrelação e é elevada 0,59 entre os resíduos então isso indica que uma técnica de regressão que considere as relações de vizinhança pode ser útil para explicar melhor os nossos valores então existem dois tipos diferentes de regressão espacial uma são as regressões globais que é aquela que pensa assim que a estrutura de autocorrelação é a mesma no nosso mapa inteiro então a tendência do vizinho ser semelhante ou diferente do outro é a mesma para o nosso mapa inteiro e as regressões locais são aquelas que pensam que as relações podem mudar em diferentes locais do mapa então vocês já viram que a gente já viu o índice de morango global e o local a ideia é um pouco semelhante é pensar se a gente tem uma relação que ela vale para o mapa inteiro global ou se as relações mudam em diferentes lugares do mapa então o global pensa a região como um todo eu coloquei algumas características dos dois as estatísticas não são mapeáveis o efeito é a questão da similaridade da região ela procura leis gerais então por exemplo a regressão clássica e a special lag e o special error que a gente vai tratar agora mais para frente elas são modelos globais e os modelos locais eles tentam analisar pedacinhos do nosso mapa e eles tentam assim gerar um resultado da mesma forma que o índice local de morango gera um resultado para cada setor sensitário a regressão espacial local ela vai gerar um modelo de regressão para cada polígono com base nos polígonos vizinhos com dados dos vizinhos com isso a gente pode mapear esses esses resultados né e a ênfase enquanto no global a ênfase em leis ou similaridades gerais no local a ênfase em ver diferenças ao longo do espaço procurar agrupamentos onde funciona uma relação ou achar por exemplo valores discrepantes no meio desse agrupamento onde não vale essas regras então para isso a gente vai ver a regressão geográfica ponderada geográfica de weighted regression ou GWR existe também de regimes espaciais que a gente não vai trabalhar muito na nossa aula mas é o que você divide o mapa em pedaços você mesmo então os modelos espaciais globais a gente é justamente o que eu falei para vocês a gente tenta achar um parâmetro por exemplo como se fosse um índice de morango que ele explica a correlação espacial no mapa inteiro o índice global e a gente adiciona essa informação na nossa regressão então tem o special lag que ele tenta ver a autocorrelação em relação às respostas dos vizinhos então por exemplo se eu sei o valor y dos vizinhos além do valor x que eu já tenho no meu mapa inteiro eu posso pegar o valor y dos meus vizinhos para calcular ajudar a inferir o valor y do meu dado naquele local e o special error ele vê assim se eu sei o erro do meu modelo nos vizinhos eu consigo usar esse erro dos vizinhos para prever o erro no meu polícone seria mais ou menos essa a ideia são duas abordagens diferentes mas com resultados são muito semelhantes e a gente vai usar o pacote special reg que ele é o que usa antigamente dois anos atrás era um spdep que tinha essas regressões espaciais e tinha alguns outros pacotes espalhados por aí então eles juntaram todos esses pacotes espalhados muitos deles e pegaram também do spdep e fizeram um pacote só para regressão espacial que é o special reg e aí vocês adicionam ele então o special reg ele gera na nossa na nossa equação seria mais ou menos isso você tem as variáveis de previsão que pode ser até mais de uma o x o x1, x2, x3 e essa estrutura de correlação que é o p esse coeficiente que seria quase que o índice de Moro e o w que seria a matriz falando assim eu pego o dado dos meus vizinhos uso o índice de Moro para saber o quanto que eles influenciam e eu divido assim se tiver dois vizinhos cada um vai pesar 0,5 nessa influência se eu tiver quatro vizinhos o valor do y dos meus vizinhos vai ser 0,25 cada um então quer dizer eu pego o valor do y dos vizinhos uso a estrutura de vizinhança e de autocorrelação para ajudar a estimar o y e uso os valores de x também e vai sempre vai ter um erro que é o nosso r então vamos rodar esse modelo special lag na verdade eu vou pedir para não rodar desculpa é que ia demorar bastante então aquela mesma coisa se vocês quiserem para ver que funciona mesmo bota para rodar e vai fazer um lanche bater um papo tomar banho essas coisas e volta depois porque vai demorar um pouquinho tá mas chega chega no resultado normalmente e nós vamos o que que ele pede né o lag s a s a r l m o a spatial que é o é o lag spatial é a r é o auto regressivo a gente fala auto regressivo esse tipo de modelo porque ele pega o resultado do modelo linear e o dos vizinhos e usa para estimar para ajudar a achar o resultado no nosso modelo né ele meio que pega o resultado do modelo ele pega esse resultado do modelo para criar um modelo melhor seria isso então mesma coisa renda para rede de esgoto é list w né vizinhança peso então a gente joga a matriz de vizinhança aqui e vê o que que foi o resultado então para isso a gente criou o modelo regressão espacial lag que o outro o nosso primeiro da regressão convencional né agora é um outro modelo de regressão que a gente criou e se a gente colocar o sumário a gente vai colocar ele e eu vou colocar para colocar o pseudo r porque ele não tem r quadrado esse tipo de modelo mas ele tem um pseudo r que é como se fosse um r quadrado se uma outra maneira de estimar que funciona do mesmo jeito um é o melhor zero não explica nada né um é perfeito então esse foi o resultado é o que a gente percebe a rede de esgoto naquele modelo original o convencional cada vez que aumentava 1% a rede de esgoto aumentava 10 reais na renda agora aumenta só 3,7% porque agora tem uma outra coisa que está ajudando que é o valor do vizinho né então diminuiu mas fala que é significativo então mesmo que a influência seja menor ainda é significativo tá e ele coloca qual que é o coeficiente da vizinhança ou seja é 0,79 que é que fala assim ele vai 0,79 é a influência por exemplo que seria mais ou menos assim aí se vocês fossem pensar assim 1 real na renda dos vizinhos do vizinho aumenta 80 centavos 80 centavos na renda se aumenta 1 real na renda do vizinho aumenta 80 centavos na renda do nosso polígono que a gente está analisando seria mais ou menos essa ideia né e e o valor de influência não e é um valor também significativamente positivo significativo né e o pseudo R deu 0,52 vocês viram olha a diferença antes era 0,04 né na regressão convencional se eu sabendo o valor se eu quiser estimar o valor em um polígono se eu uso o valor dos vizinhos de renda né e não só a rede de esgoto só naquele polígono eu melhoro muito a minha capacidade de aplicação do modelo e a gente olha o critério de formação de Akaik que ele compara com a regressão inclusive ele já compara com a regressão convencional fala assim ó aqui no nosso modelo deu 65 mil e alguma coisa na regressão convencional que é a linear model né L e M deu 68 mil que eu falei pra você quanto menor o critério de formação de Akaik melhor então mesmo que esse nosso modelo Special Leg seja muito mais complexo que leva em consideração muito mais outras coisas a previsão dele é tão boa que usando o critério de formação de Akaik a gente fala assim é melhor eu tenho mais certeza do que eu estou prevendo se eu usar o modelo Special Leg do que se eu usar a regressão simples então vale a pena a gente utilizar normalmente a escolha do modelo se eu quero o simples ou o espacial a gente usa como parâmetro o IC o Akaik Information Criteria o critério de formação de Akaik pra ver qual modelo que a gente escolhe no final então se for escolher entre esses dois a gente pega o espacial que prevê melhor o outro modelo que é o Special Error ele tenta medir não pelo valor dos vizinhos do Y dos vizinhos mas do erro do modelo a ideia é pensar assim que o efeito espaciais ou seja o fato de errar mais no lugar e menos no outro é porque existe um ruído ou seja existem variáveis que a gente não conhece no nosso território mas que elas estão influenciando os nossos dados então vamos fingir que a gente cria uma variável fictícia que explica essa distribuição dos erros no território e usa ela pra tentar prever o valor da nossa variável dependente da nossa variável Y ela então a ideia é o seguinte se a ideia se a gente tivesse todas as informações existentes sobre o terreno a gente ia conseguir explicar perfeitamente como a gente não tem a gente usa o erro pra tentar simular essas variáveis que a gente não tem então seria mais ou menos essa ideia a gente vai ter esse tipo de modelo a gente vai ter uma equação normal que é o X a gente usa o X e os coeficientes ou mais de uma variável X né pra calcular o Y e o erro aqui a gente vai decompor entre o erro mesmo que a gente não consegue modelar e um erro que a gente consegue modelar pela autocorrelação dos erros e aí aqui é a autocorrelação as relações de vizinhança se é vizinho se não é vizinho a influência do vizinho né e aí a gente usa a gente substitui esse Ezinho aqui por essa equação aqui no final vocês vão ver que é muito semelhante só que em vez de ter o Y aqui que a gente tinha no Special Leg a gente tem um erro aqui é a única diferença que faz no final das contas então a gente vai utilizar esse existem vários modelos de regressão espacial pelo erro mas eu vou utilizar esse CAR pra vocês que é o Spalto LM também demora muito então assim só roda se você realmente estiver contendo pra esperar o resultado vai ler outra coisa estudar pra outra matéria né vai fazer vai fazer alguma outra coisinha e depois volta e a gente vai usar a família CAR que é esse tipo de modelo Special Leg porque tem vários modelos também vou mostrar só um pra vocês como exemplo né e aí a gente pode fazer o sumário da mesma maneira anterior a gente vai ver que agora a rede de esgoto influencia ainda menos a renda então pra cada 1% na rede de esgoto aumenta 2,5 reais na renda ainda é estatisticamente significativo mas não tanto igual antes mas mesmo assim a 0,001 já tá bom então pelo menos a gente não pode falar que tem 99,9% de certeza de confiança mas 99% a gente pelo menos tem tá então a gente vê o coeficiente de vizinhança dos vizinhos então a gente vê que o E existe uma autocorrelação quase 1 dos vizinhos ou seja o erro dos vizinhos é muito semelhante e também é estatisticamente significativo né o nosso critério de formação de Akai era 65,196 no special lag era 65,415 ou seja os dois são bem parecidos né só que o ainda o special error é ainda melhor do que o special lag então comparando entre os dois o critério de informação de Akai eu ainda escolheria o special erro. E o critério de informação, desculpa, o R², o pseudo R², ele é maior também, falando que nesse modelo a gente consegue explicar melhor a variação. A variância da rede de esgoto consegue explicar melhor a renda, usando essa questão do erro. Então, entre esses três que a gente viu até agora, linear, special lag, special error, comparando o critério de informação de Arcaic, vamos com o modelo special error. Então agora vamos para o nosso exercício 6. Eu vou pedir para vocês modelarem a expectativa de vida em função da porcentagem de analfabeto na região metropolitana de São Paulo. Será que pelo número de analfabeto, pela porcentagem de analfabeto, eu consigo achar uma relação com a expectativa de vida? Será que isso faz sentido? Será, por exemplo, que se as pessoas tiverem mais educação, elas vão ter mais atividades, entender como se prevenir das doenças? Ou vão entender melhor qual que é a importância de, por exemplo, ir no hospital? Ou vão seguir melhor as indicações de tratamento das doenças? Poderia ser. Ou poderia ser, talvez, que existe uma outra variável escondida que a gente não tem acesso, por exemplo, a renda, por exemplo, per capita, que, na verdade, está influenciando tanto a capacidade das famílias de ter educação, quanto de pagar por serviços médicos, por exemplo. Então, a gente pode ter relações que a gente não sabe exatamente, que é para vocês investigarem. Então, é para vocês compararem a regressão convencional, fazer a autocorrelação especial dos resíduos dessa regressão convencional, e trabalharem também com a regressão Special Leg e Special Eero. Ver qual das duas, se elas são melhores que o convencional, se são piores, fazer as comparações. Então, eu vou pedir para vocês, tanto fazerem o código, quanto colocarem os resultados dos índices que foram calculados, os gráficos, quanto também fazer um testinho que seja simplesinho, interpretando o que é melhor, o que é pior, o que significa esses índices, com base nos exemplos que a gente já viu para o ABC Paulista. Então, aqui vocês podem fazer as regressões espaciais. Fiquem tranquilos, porque são poucos municípios, então roda bem mais rápido os algoritmos. Bom, e agora a gente segue para o outro tema que a gente vai ver na nossa aula, que é das regressões geográficas ponderadas, ou Geographically Weighted Regression, GWF. A ideia delas é que, é o seguinte, para eu prever em um pontinho onde que acontece, ou seja, se eu suponho que esse é o mapa, para eu prever o que acontece nesse ponto aqui, eu vou usar os valores, vou fazer uma regressão usando uma certa quantidade de vizinhos. Mas não todos os vizinhos. Eu escolho um raio e falo assim, eu vou usar só esses vizinhos aqui para eu fazer o meu modelo de regressão, para esse ponto. E além disso, os que estão mais longe, na beiradinha, vão pesar menos na minha regressão do que os que estão mais próximos. Essa também é uma ideia. Depois eu mudo para outro ponto no mapa, aí eu faço outra montanhinha, outro com o círculo dela, e prevejo em outro lugar, e assim por diante. Então, a ideia é mais ou menos essa. Para cada ponto observado, a gente tentar prever ele usando uma certa função de distância, esse ponto. Em que os mais próximos influenciam mais, e os mais longe influenciam menos. E essa função que a gente vai chamar de kernel, ela faz isso. O que está mais próximo do ponto que a gente está estimando, ele vai ter uma influência maior. E aí essa largura, tanto esse formato da nossa função de kernel, quanto a largura dele, ou seja, quantos vizinhos eu vou utilizar, eles têm que ser adaptáveis, eles têm que ser estimados qual que é o melhor formato de vizinhança para eu fazer essa previsão. E elas podem ser tanto fixos, ou seja, é o mesmo, para cada ponto eu sempre uso o mesmo kernel, o formato, ou ele pode inclusive variar no mapa, baseado na quantidade de pontos. Por exemplo, lugares que os pontos, que os elementos estão mais espaços, eu uso um raio maior, para pegar, por exemplo, sempre a mesma quantidade de vizinhos. Lembra daquele formato de vizinhança, de N vizinhos mais próximos, né? Seria mais ou menos essa a ideia também, que daria para usar também. Então, esse é um exemplo, mostrando assim, tentando explicar o consumo de água, prevendo a partir da renda. E aí, nesse mapa, a gente tem dois mapas, o que o GWR mostra. Porque lembra que eu falei para vocês, ele passa para cada polígono, ele dá um resultado. E aí a gente pode mapear para a região inteira. Nesses dois mapas, as áreas em cinza são aquelas onde a gente não tem dados. Então, o mesmo problema dos nulos que a gente tem. A gente vê que esse de cá, ele mostra o valor do nosso coeficiente, ou seja, quanto que um aumento na renda aumenta no consumo de água. Então, a gente vê que os lugares que estão em vermelho, o aumento de um pouquinho na renda aumenta muito a quantidade de consumo de água. Comparando, né, entre os vizinhos. Já na região sul do Brasil, você pode aumentar bastante a renda, que o consumo de água continua mais ou menos o mesmo, em relação aos vizinhos. E a gente pode mapear a qualidade do nosso modelo. Então, o nosso R², a gente consegue mapear, falar assim, os lugares que estão em verdinho, são os lugares que o nosso modelo é bom para prever os dados. E os lugares que estão em branquinho, por exemplo, no sul do Brasil, o nosso modelo não é bom. Ou seja, o nosso modelo erra muito na previsão dos dados. A gente consegue mapear, então, tanto a influência das variáveis como ela muda no espaço, que é o mapa da esquerda, e também a qualidade do nosso modelo em diferentes lugares no espaço, que é o mapa da direita. Então, eu vou pedir para vocês não rodarem, ou então se rodarem, ter a paciência de esperar meia hora, uma hora, porque agora realmente demora muito, que é vocês fazerem essa função do GWR, né? Que é do pacote SPGWR, né? Que a gente usa esse GWR CEL para selecionar o tamanho do raio. E aí a gente vai falar assim, pega os nossos setores juntos, tenta estimar a renda a partir da rede de esgoto, e fala o raio. Ele vai dar um resultado para o raio. Vocês não precisam rodar, tá? Porque quando vocês fizerem essa... Porque o resultado vai dar 782, que é esse resultado aqui. Então a gente já atribui direto aqui, nessa linha de código, vocês não precisam rodar de cima ainda não, tá? Já dá esse valor já para a gente continuar nas partes seguintes. E aí a gente usa essa função GWR, que é o Geográfico Weighted Regression. Fala, setores juntos estima a renda. Então a renda a partir da rede de esgoto, e usa como raio fixo de vizinhos, né? Falar quem que é vizinho, 782 metros. Então só aqueles setores que o centro deles tiver até 782 metros do centro do nosso polígono que a gente está utilizando, vão ser utilizados para calcular a nossa regressão. Outra maneira seria usar o raio adaptativo, né? Que seria... Que aí tem a função GWR CEL, só que a gente vai usar essa informação ADAPT igual a TRU, mas não roda. Demora mais ainda, tá? Então, se quiser, vai, mas por paciência, tá? Aí vai com calma. Não... Eu falei que não precisa, porque em vez de rodar esse de cá, a gente já... Eu já adianto para vocês que o resultado do algoritmo vai ser esse de cá, 0,072. Então a gente já consegue jogar direto na variável raio adaptativo, tá? Então, esse valor 0,072 significa o seguinte, você vai pegar... Porque aqui tá... Se fosse um valor, significa que você vai usar todos os pontos. Ou seja, todos os seus dados para calcular o valor naquele lugar. No 0,0072, fala assim, eu vou usar 0,7% dos meus setores censitários, que estão mais próximos do nosso setor, para fazer a minha equação de regressão. Então a gente tem que ver se são 4 mil e alguma coisa, né? Vezes 0,0072, vai dar um valorzinho um pouco menor, né? Mas isso... Essa forma de calcular pela quantidade de vizinhos, ajuda sim que num lugar onde tiver muitos setores censitários pertinho, vai pegar... O raio vai ser pequenininho. Nos lugares onde os setores censitários são muito grandes, distantes uns dos outros, ele vai usar um raio maior, para a quantidade de vizinhos ficar semelhante. E aí a gente vai criar um novo modelo, que é o setor GWR adaptativo. Eu ainda... E aí a gente coloca, né? Adept igual ao raio adaptativo. Então, não é mais o bandwidth, né? Que era o fixo, agora é o adaptativo. Porque a gente vai utilizar o parâmetro de raio adaptativo. É o mesmo comando, GWR, mas a gente muda para banda fixa, para o adaptativo. Ou um ou outro, né? Eu coloquei os dois, para a gente gerar os dois, o GWR e o GWR adaptativo, porque depois a gente vai comparar um com o outro, tá? Então, vamos visualizar primeiro o GWR sem ser adaptativo, normal. E ele tem um atributo SDF, que é um arquivo SP dentro dele, que a gente pode ver o atributo de dados, que é esse de cá. Então, a gente vê o coeficiente de predição, falando assim, considerando os vizinhos mais próximos. Se eu aumento 1% na rede de esgoto, o que acontece com a renda? No elemento 1, ele diminui. No outro elemento, ele aumenta. Depende da região do mapa. Qual que é o erro de previsão, predição? Errou 500 para baixo, 400 para baixo, tantos para baixo. Às vezes vai errar para cima, né? Qual que é o valor que foi predito? Preveu que vai ser esse de cá. Porque se você pegar esse menos esse, aí você consegue achar o valor que era originalmente, né? E o R² local, que é o quão bom o nosso elemento é. Que 0,37, 0,23, 0,24, que 1 é o perfeito e 0 é totalmente ruim. Então, para a gente fazer a comparação do raio fixo com o raio adaptativo, eu vou ensinar para vocês a usar uma fórmula que a gente chama de erro médio quadrado. Que é o seguinte, a gente vai pegar... Está vendo essa coluninha de erro aqui? A gente vai pegar cada um desses valores, a gente vai pegar ele e elevar o quadrado. Depois que a gente elevar o quadrado, a gente vai somar esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, né? Aí a gente vai... Que é isso aqui, que é essa parte aqui da nossa equação. Depois a gente vai dividir pelo número total, o número de linhas, ou seja, o número total de elementos. E depois a gente vai tirar a raiz quadrada dele. Para a gente achar qual que seria o erro médio do nosso modelo, né? A gente vai fazer isso tanto para o adaptativo, quanto para o raio fixo. A ideia é o seguinte, o que errar menos é melhor. Então, na hora que a gente somar esses erros elevados ao quadrado, a gente vai ter essa ideia de qual que erra para mais, qual que erra para menos, né? Porque a ideia de elevar o quadrado é porque, assim, se for negativo, fica positivo, né? Se o valor for positivo, ele continua positivo. Então, no final, a gente vai somar sempre o erro, né? Seja ele positivo ou negativo. Quanto mais próximo do valor predito, menos erro o nosso modelo traz. Então, para isso, a gente usou essa fórmula aqui. A gente pegou essa coluna GWRE, dentro dos setores GWR, dentro do SDF, né? E a gente elevou o quadrado. Depois que a gente elevou o quadrado, a gente tirou a média, porque a média a gente dividiu por N, né? E depois a gente fez a raiz quadrada, SQRT. E aí, ele vai dar o resultado para a gente, tanto para o GWR de banda fixa, quanto para o adaptativo. E aí, deu 875 de erro para o de banda fixa e 867 para o adaptativo. A gente viu que o adaptativo foi melhor para prever os nossos dados do que o de raio fixo, né? Do kernel. Assim, às vezes pode ser um, às vezes pode ser outro, tá, gente? Isso aí depende muito do processo espacial que a gente está trabalhando, dos fenômenos no espaço, tá? Mas aqui a gente viu que o adaptativo foi melhor e a gente pode utilizar ele. Então, a gente pode mapear. Já que a gente escolheu o adaptativo, a gente vai ver, por exemplo, o... A gente vai pegar os setores, né? Ele gera um arquivo SP. Então, esse arquivo aqui, adaptativo, cifrão SDF, ele é um arquivo SP, que a gente vai chamar como multimétrico. E vai falar, se vocês olharem os dados, né? Ele tem um arquivo, a rede de esgoto, né, também. Então, a gente vê, por exemplo, a rede de esgoto, o coeficiente é esse de cá. Que seria esse aqui, ó, o coeficiente de predição, né? Então, aqui a gente vai ver o seguinte, que quanto mais verdinho, né, maior é a influência da rede de esgoto na renda. E quanto... e os lugares onde tem o valor mais vermelho... Não, amarelo, né? Diga aí. Amarelo tem uma influência negativa. Se tem mais coleta de esgoto, tem menos renda. São poucos lugares, né? Em média, vai ser positivo. E tem os lugares que influenciam muito pouco, que são esses que estão quase que branquinhos. Então, a gente vê em que lugares do mapa que realmente parece que a renda e a rede de esgoto têm uma influência maior, né? E a gente colocou por quebras naturais, né, as classes. A gente pode também mapear, por exemplo, o R² local. Onde que ele funciona melhor e onde que ele funciona pior. Então, vocês podem ver, por exemplo, que os lugares onde ele está mais clarinho, né, no nosso mapa, ele explica muito pouco. E os lugares onde ele está mais verdinho, significa que ele é muito bom para explicar. Então, vocês podem ver que, às vezes, pode ser uma... a influência, por exemplo, aumentar 1% na rede de esgoto. Pode explicar pouco, não pode aumentar pouca renda, né? Mas pode ter uma boa capacidade de previsão, que é o que acontece aqui no sul, né? E ter outros lugares onde, apesar de ter uma grande influência, o nosso modelo erra muito. E aí, por exemplo, essas áreas de cá, né? Então, a gente pode fazer esse tipo de análise conjugada. Existe um outro pacote, que é o GW Model, que ele tem o GWR nele também, mas ele estende essa abordagem para várias outras análises estatísticas espaciais, não só para regressão. Por exemplo, ele pode fazer uma média geograficamente ponderada, ou seja, ver qual que é o melhor raio para eu estimar, por exemplo, a média dos vizinhos para achar a média do meu polígono. Ou, por exemplo, o desvio padrão ponderado, usando só alguns vizinhos. Se a distribuição é normal ou não é, por exemplo, se ela faz uma curva normal, né? A gente também não vai entrar nesses detalhes de estatística agora. Mas tudo isso é interessante porque a gente pode, por exemplo, mapear a média, mapear o desvio padrão com base nos vizinhos. Dá para fazer vários mapas, né? E algumas coisas até mais avançadas, por exemplo. Tem outras regressões, além da linear, por exemplo, generalizada, heterosedástica, robusta, semi-paramétricas, distribuições não normais, que a gente não vai entrar nesse tal Heed Regression, quando tem multicolinearidade. Tem vários métodos estatísticos mais avançados. E ele sempre faz isso diferenciando no espaço com o kernel, né? Pode, inclusive, assim, sintetizar vários atributos, por exemplo, análise de componentes principais, que pega vários atributos e tenta sintetizar em uma tendência geral. Mas visualizado no espaço, vocês já viram a análise de componente principal na aula de sensoriamento remoto, né? Só que vocês viram ela, uma análise de componentes principais geral, né? Que ele acha os componentes que valem para o mapa inteiro. Aqui a gente consegue variar ela por pedacinho do mapa, fazer uma análise adaptada a cada região do mapa. E dá para fazer também um kernel 3D, né? Mapas de calor, espaço temporais, com kernels diferentes, que é um pouco o que a gente viu no Spets 7, né? Dos mapas de kernel também. Ele também tem essas funções também. Então, é bem interessante, assim, nós não vamos entrar em cada uma dessas análises, mas é bom saber, se um dia vocês quiserem entrar por esse caminho, o R tem muitas funções interessantes que trabalham com a questão espacial. Também ele trabalha com a análise discriminante, né? Que é a parte de classificação. Vocês viram um pouco, né? Por exemplo, a classificação por médias K, por exemplo, né? Que vocês fizeram no funcionamento remoto. Vocês poderiam fazer uma média K geograficamente ponderada, por exemplo, né? Onde você vai classificar, só que analisando pedacinho por pedacinho do mapa, em vez de analisar o mapa como um todo, por exemplo. Então, dá para fazer várias análises interessantes. A última análise que a gente queria trabalhar com vocês é o agrupamento. Que é um pouco, né? Que a gente já trabalhou um pouco com o agrupamento na aula de censuramento remoto. Vocês fizeram aquela classificação não supervisionada, né? Que tenta achar áreas homogêneas, né? Regiões homogêneas no mapa, que vocês utilizaram o médias K. Vocês utilizaram um arquivo raster, para classificação de imagem de satélite, com várias bandas. Agora, eu vou mostrar para vocês que a gente também pode utilizar em dados vetoriais também. Fazer essas análises de agrupamento. Então, a ideia da análise de agrupamento, vocês já viram um pouco no censuramento remoto, mas é justamente essa ideia. Se eu tenho duas variáveis, eu tento achar um agrupamento, né? Agrupamentos onde eu consigo... Onde elas se comportam de maneira semelhante. Ou seja, esses grupos no diagrama de dispersão. Se eu tiver três variáveis, a gente também tenta delimitar aqueles pontos que se comportam de forma diferente. Com quatro, daria para fazer também. Só que aí não dá para visualizar mais tridimensionalmente. Mas a intuição matemática é a mesma. É achar pontos que são... Elementos que são semelhantes entre si e diferentes dos outros grupos. Essa é a base da análise de agrupamento. Então, o agrupamento por médias K, ele funciona assim. Ele começa procurando... Cria dois pontos aleatórios. E classifica-se a média dos... Todos os pontos que estão mais próximos desse ponto aqui, e os que estão mais próximos do outro ponto estão aqui. Aí, quando ele cria esse... Cria essa classificação, aí ele ajusta de novo. Lá, desses que foram classificados, qual que é a média deles e a média dos outros? E aí ele vai movendo... No caso, porque aqui tem um, dois e três, né? São três cores diferentes. Ele vai movendo o ponto médio em cada interação. Uma interação está aqui, a outra aproximou mais de um dos grupos. Depois, vai aproximando cada vez mais, porque aí reclassifica os dados de novo. Usa o centro desse daqui para reclassificar de novo. E aí, aos poucos, as cruzinhas vão encontrando cada um no seu grupo. Até que chega uma hora que as cruzinhas, os centros médios, acham o lugar ótimo. E aí, acha o agrupamento. É assim que o Média SCAR funciona, né? Por iterações. Então, vamos fazer essa análise de agrupamento. Primeiro, antes de fazer a análise de agrupamento, em geral, é recomendável padronizar as variáveis de entrada para que todas tenham a mesma influência. A não ser que você tenha uma justificativa para não fazer isso. Mas, em geral, como a gente está trabalhando, por exemplo, com renda, rede de esgoto e coleta de lixo. São dados que têm variações numéricas muito diferentes. Então, quando a gente padroniza, por que a gente quer essa função SCARLE, né? Ela vai fazer o seguinte. Ela vai dividir pela... Ela vai fazer cada valor menos a média dos dados, dividido pelo desvio padrão. E aí, se vocês visualizarem os setores normalizados, que é esse, o SCARLE, né? Que a gente pegou assim, a gente pegou renda, rede de esgoto e coleta de lixo e fala normaliza esses dados para eles ficarem na mesma unidade numérica de variação. Então, a gente colocou para ser S-DataFrame, para ficar no formato de um DataFrame resultado, né? E, se a gente visualizar, ele criou três colunas. Só que agora, os resultados, eles não estão mais em reais, em porcentagem de coleta de esgoto, porcentagem de coleta de lixo. Eles estão em unidades de desvio padrão, onde o valor zero é a média dos dados, os elementos que estão com valor negativo, eles estão abaixo da média. E os elementos que estão com valor positivo, eles estão acima da média. E aí, a gente consegue perceber, ó. Esses elementos 1, 2 e 3, eles estão abaixo da média na renda, mas estão acima da média na rede de esgoto e na coleta de lixo. Pode ter outros elementos que vão estar com valores diferentes, mas agora eles estão na mesma unidade de medida, que é em desvio padrão. E é esse que a gente vai utilizar para fazer o nosso agrupamento. Então, vamos utilizar o CAMINS, né? Pegando essa tabela de setores apropriado, CAMINS é o Média SCAR, e a gente vai pegar esses setores padronizados, que é essa matriz, já não é mais um dado especial. Fala lá, nós queremos quatro grupos. Repete as interações até 10 mil vezes. Por exemplo, você vai interagir 10 mil vezes, mudando aqueles centros de lugares até... Se terminar antes, melhor, né? Porque é o máximo, né? Mas se depois ficar aí... Não estabilizar e ficar mexendo um pouquinho, com 10 mil repetições para. E MSTART, que é o seguinte, porque como o ponto inicial dos grupos é aleatório, conforme a gente vai fazendo a interação, posso até mostrar para vocês, né? Aqui, esses pontos aqui que foram criados inicialmente, os xzinhos aqui, eles são aleatórios. Então, cada vez que você começar o CAMINS, ele pode começar em um lugar diferente. E dependendo de onde começar, o final pode ser ligeiramente diferente também. Para isso, o padrão é a gente fazer o... A gente falar isso aqui. Repita 10 mil vezes o nosso algoritmo e pegue aquele resultado que foi o mais eficiente, ou seja, que os elementos do grupo são mais semelhantes dentro do grupo e mais diferentes de um grupo até outro. Porque, acredita-se que repetindo 10 mil vezes, uma hora você vai chegar no melhor agrupamento possível. Então, se a gente olhar o resultado, né? Os centros do agrupamento, nós vamos ver, então, que ele fala assim, O grupo 1, a renda em média é essa, a rede de esgoto é essa, e a coleta de lixo é sempre em valores padronizados. Mas é interessante falar assim, o grupo 1, a renda costuma ser abaixo da média, mas tem grupos piores. A rede de esgoto é a pior possível, e a coleta de lixo é a pior possível. Esse grupo 1 está ruim, né? A gente vai ter o grupo 4, que é o outro extremo, onde os valores são todos positivos, né? E aí, então, são valores muito bons, talvez seja o melhor bairro para viver, né? Do ponto de vista do setor imobiliário, né? E nós vamos ter valores intermediários também, que às vezes puxa mais para uma variável, às vezes puxa mais para outra, mas tem perfis um pouco diferentes. E a gente pode ver o agrupamento cluster, né? Que aí a gente vê cada um dos nossos elementos, do nosso mapa, né? Cada um só que classificados, grupo 2, grupo 3, grupo 4, como se fosse uma coluna de atributos. É essa coluna que a gente vai passar para o nosso dado espacial. Então a gente vai pegar o agrupamento cluster e vai jogar como um novo atributo nos nossos setores juntos, criar mais uma coluninha, né? Copiar para lá. E aí a gente pode mapear, falar assim, pega os setores juntos, usa o nosso atributo camins, que a gente acabou de criar. A gente fala que é categórico o mapa, não é mais quantitativo, tá? Porque são cores, cada grupo é uma categoria. O 1 não é necessariamente melhor do que o 2, né? São grupos diferentes. E coloca essas cores, azul, verde, amarelo, vermelho. Então deve ter dado esse mapa aí para vocês. A gente consegue ver, né? Como que era o 1, que era aquele melhor possível, né? E o 4, que era o pior possível. Então a gente consegue trabalhar esses grupos e a gente já sabe os valores médios para a gente conseguir interpretar. E nós podemos também fazer uma agregação dos nossos dados, né? que seria a gente falar o seguinte, pega a renda, a rede de esgoto e a coleta de lixo dos nossos dados, ou seja, aqui a gente está colocando um colchete, falando assim, separa, né? Do nosso... Vocês estão vendo essa vírgula aqui? Eu tinha explicado para vocês antes quando o critério nosso estava do lado esquerdo da vírgula, era quando a gente selecionava só algumas linhas. Como o nosso critério agora está do lado direito da vírgula, significa que a gente está selecionando só algumas colunas, né? Quais colunas? Renda, rede de esgoto e coleta de lixo. E aí, a gente vai fazer uma agregação, falando assim, a gente já viu esse comando de agregação, lembra? quando a gente foi ver a análise espacial de vetores, né? Que a gente vai calcular, vai juntar esses dados. Só que agora, gente, nossa função vai ser a média, né? Vai falar assim, pega esses dados de renda, rede de esgoto e coleta de lixo, separa, por isso esse by list, por grupo, agrupamento de caminhos, e calcula a média para cada um deles. Porque aí a gente chegou nesse resultado aqui. Esse resultado aqui já não é mais padronizado, né? Porque aí, às vezes, é mais fácil para a gente interpretar, né? Que aí, aqui, no anterior, né? Deixa eu mostrar. A gente, é interessante para a gente saber, assim, está acima da média, está abaixo da média, né? É uma maneira de comparar um com o outro, né? Uma coluna com a outra. Nessa de cá, a gente está comparando com o dado real. Então, qual que é a renda do 1? Qual que é a renda do 4? A renda do 2, né? Qual que é, como é que é a porcentagem de rede de esgoto de cada um deles? Como é que é a porcentagem de coleta de lixo de cada um deles? Agora, fica mais fácil da gente pensar, né? Onde estão os mais ricos? Onde está coletando mais esgoto? Onde não tem coleta de lixo? A gente já consegue fazer esse tipo de análise. Provavelmente, o grupo 1, né? São áreas até que não são muito pobres, né? Comparando com o grupo 2. Mas são áreas periféricas, onde não tem ainda rede de esgoto, né? A rede de esgoto é muito precária. Pode ser áreas, inclusive, rurais algumas delas, né? E até o coleta de lixo também não consegue chegar nessas áreas também. Áreas mais remotas. Bom, a última técnica de agrupamento, que agora a gente vai... Eu queria mostrar um agrupamento não espacial, que é o CAMINS, né? Que pega por homogeneidade. E agora a gente trabalha com a questão que a gente chama de regionalização. A regionalização é quando a gente fala assim, não só pelos atributos serem similares, mas a gente também quer que os grupos sejam... que os elementos do mesmo grupo sejam vizinhos uns dos outros. Então, a gente quer os elementos que eles sejam vizinhos, mas que eles sejam o máximo possível semelhantes entre si também. Então, são áreas relativamente homogêneas, mas espacialmente contínuas. Então, a ideia do... desse algoritmo skater, que é o que a gente vai trabalhar aqui, existem outros, né? Mas eu vou mostrar o skater pra vocês. Ele pega os dados, cria um grafo de vizinhança que vocês já aprenderam, ou seja, ele vê quem que é vizinho de quem, faz a matriz de vizinhança, faz um grafo de vizinhança. Quem está ligado, aqui é o centro dos polígonos, né? E ele liga. Vocês já aprenderam a fazer isso, né? Depois disso, ele começa a cortar, o que a gente chama de podar, essas arestas, porque ele primeiro atribui um custo, falando assim, quão diferente esse objeto é do outro que ele é vizinho. Então, esse custo é uma função de similaridade, ou seja, os mais semelhantes e os mais diferentes. E aí, ele começa a fazer cortes, falando assim, eu quero achar uma linha que mantém todos os elementos ligados, que todo mundo tenha pelo menos um vizinho, mas que ele ligue os mais diferentes entre si. Ou seja, eu quero que você fique ligado somente àquele vizinho mais esquisito. Essa que é a ideia. E aí, ele gera a árvore geradora mínima, depois que faz todos os cortes, que seria essa ligação. Depois que ele gera essa linha que liga todos, pode ser uma linha ou pode ser um grafo também em alguns lugares, mas que liga todos pela maior dissimilaridade, aí ele começa a tentar fazer cortes. Pensa assim, onde que eu consigo cortar esse espaguete todo de uma forma que eu crie grupos que são o mais semelhante possíveis entre si. Então, ele vai fazendo testes até que ele acha, fala assim, olha, esse grupo aqui, esse grupo aqui, esse grupo aqui são os grupos que eu acho que conseguem ser mais homogêneos entre si mesmos. Estão percebendo como é que ele vai chegando nos grupos, cortando as vizinhanças até chegar nos grupos. Depois que ele chegou no grupo, aí ele define cada um dos grupos e retorna, né, para cada um deles. E aí volta, fala assim, agora, já que esses aqui são vizinhos, cria uma região homogênea aqui. Já que esses dois aqui são semelhantes, cria uma região. Aqui cria outra região. E aí criou três regiões contínuas com base nas que seriam mais semelhantes entre si. Então, para fazer isso, tem passos. Primeiro, tem que fazer a correção topológica. Vocês já aprenderam a usar o clíngel, né? Os nossos dados já estão limpinhos. Se tiver erro, dá problema. Constrói uma atriz de vizinhança que vocês também já fizeram, né? Para o ABC e para a região metropolitana. Escolhe quais atributos vão ser utilizados para a gente fazer. Vai ser rede de esgoto, renda, coleta de lixo, por exemplo. E aí faz o algoritmo. Então, para atribuir o custo de similaridade, e aí agora vamos direto no algoritmo. Então, a gente já fez correção topológica, matriz de vizinhança, já sabemos os atributos que a gente vai querer comparar com caminhos. Vamos executar o algoritmo. O primeiro passo é achar o grau de dissimilaridade das relações de vizinhança. Para isso, usa essa função ND Cost, Neighbor Costs, né? Que ele fala, pega a matriz de vizinhança, a gente vai usar os setores padronizados, que é aquele do... que a gente usou para o Camins, né? Que é a rede de esgoto, renda e o... Rede de esgoto, renda e coleta de lixo. Aquela tabelinha, né? O Data Frame, com os três. Já padronizados, para que a influência deles sejam as mesmas, né? De cada um deles. Se vocês visualizarem, né? A distância de vizinhança. É uma matriz de vizinhança, só que ela fala, falando assim, em relação ao vizinho tal, ela tem um custo tal, que é um grau de dissimilaridade. Esse aqui tem outro grau, esse aqui tem outro grau de dissimilaridade, assim por diante. Fala assim, essa lista aqui tem que ser comparada com o do atributo de vizinhança, para a gente saber qual que é o vizinho. Então, se a gente compara, ó, o primeiro vizinho do dois é o elemento tal. Então, a dissimilaridade é essa daqui entre eles, né? É. E aí, a gente vai criar, colocar esses pesos na nossa matriz, a gente vai ponderar a nossa matriz em razão dos pesos. Então, a gente criou aqui essa variável distância, né? Distância de vizinhança. A gente vai falar assim, neighbor to list w, ou seja, pega o vizinhança 2, atribui os pesos, agora não é mais normalizado. Ele é com base na dissimilaridade entre eles, ou seja, você dá um peso maior com base nesse grau de dissimilaridade entre os elementos, né? E aí, tem que mudar para esse estilo B, que é um estilo binário, não normalizado, que é a forma de representar para o algoritmo. Mas não vou entrar tanto em detalhe, não. Se a gente observar agora esse peso de distâncias, ele tem 1, uma lista que é a de vizinhança, que ele pegou da vizinhança 2, e tem os pesos aqui que ele pegou da distância de vizinhança, que é a dissimilaridade. Então, ele pegou os dois. Agora, estamos com os dois juntos numa matriz ponderada. A gente cria a, para criar a árvore de geradora mínima, que é aquela que liga os pontos, liga pelo menos, todo ponto tem pelo menos um vizinho, né? Mas, com o vizinho mais dissimilar, com o vizinho mais dissimilar, a gente pode vir, usa esse critério, essa função que chama MS Tree, Minimum Spanning Tree, árvore geradora mínima, e a gente consegue ver, assim, que é sempre o setor de origem, o setor de destino e qual que é o custo, qual que é a dissimilaridade entre eles, né? Quanto maior, mais diferente eles são. e a gente pode, inclusive, visualizar essa árvore, né? Então, por exemplo, vamos visualizar a geometria dos nossos setores, para criar os limites dos nossos setores, e, para a gente, é, plotar, né, o grafo dos setores de MST que a gente criou, que é esse de cá, né? MST Setores, com as coordenadas XY dos centróides, fala assim, não precisa colocar nome, dos atributos, nem nada, e adicionar. Então, a gente vê aqui, que pelo menos, todos os pontos, todos os setores, eles estão ligados a um outro setor, né? Mas, não estão ligados a um, né? Ligados normalmente a um, no máximo, dois ou três. Então, aí a gente executa o skater, que eu vou pedir para vocês, só rodarem, porque já está no final da aula, se vocês quiserem rodar, e depois voltar, depois de um tempo, também pode, tá? Mas, deixar rodando aí, só para ver o último resultado mesmo, que ele vai pegar. Fala assim, pega só, vamos de novo, no MST setores, que é a nossa, que é esse de cá, lembra que ele tem um, dois, três colunas, né? Ele vai pegar, só as colunas, um e dois, então, aqui ó, um e dois, não vai pegar a coluna três, então lembra, tem a vírgulazinha aqui, então significa que o que está depois da vírgula, significa só as colunas, que a gente vai pegar. Vai pegar só assim, o elemento tal está ligado ao elemento tal, vai pegar os atributos dos setores padronizados, que seria renda, rede de esgoto, e coleta de lixo, mas reescalados, para ficar na mesma unidade de medida, que é desvio padrão, e fala, faça três cortes na árvore. Quando você faz três cortes, se fosse dois cortes, que foi o exemplo que eu mostrei naqueles figuras, para vocês, cria três grupos. Três cortes gera quatro grupos. Para ficar mais, para a gente comparar com o média escada, aí a gente, depois que rodar, vai demorar bastante, né? A gente poderia ver essa regionalização dos grupos. Então, ele cria um atributo de grupos, que tem um, dois, três, pega cada elemento, e vai atribuindo qual que é o grupo. Igual, muito semelhante com o que o Média Ska fez, né? A gente pode, inclusive, usar o comando table, para ver quantos elementos de cada grupo. Então, a gente vê, por exemplo, que no elemento 1, o grupo 1, né? O grupo 1 tem 3.141 setores, ou seja, ficou muito maior do que os outros setores, né? O 4 ficou só com 58. E a gente pode jogar essa coluna dos grupos como um atributo para o nosso arquivo SP dos setores censitários, para a gente mapear. Depois que a gente fazer isso, a gente pode fazer o mapa, então, né? Mesma coisa, a gente criou uma variável skater, uma coluna skater, lá, no nosso, no nosso, na nossa base de dados, nos setores juntos, né? Falar que é categórico, mesma coisa, igual a gente visualizou o caminhos, e esse ficou o nosso método de regionalização. Ficou diferente, né? Ficou, porque agora vocês veem que, que só ficaram áreas que estão, cada grupo, todas as áreas estão, ligadinhas umas com as outras, né? e aí vocês podem pensar se faz sentido, A área principal urbanizada, uma área de periferia, uma área rural, né? Parece ter uma certa lógica, essas regionalizações. Nós podemos fazer a agregação de novo, do mesmo jeito que a gente fez com o caminhos, só que antes a gente utilizou o atributo caminhos, agora aqui a gente usa o atributo skater, tirando a média das três variáveis, para a gente vê elas sem a padronização. E aí a gente vê aqui como que ficou. O quatro, né? Aqui, a área é muito rica, com alto para tudo, cada uma das outras áreas também as diferenças, principalmente na renda em uma área, o grupo dois, que ele é ruim para a coleta de rede de esgoto, que é a área rural, né? Qual que é melhor? O skater ou o média escada? Depende do que vocês querem. Se vocês quiserem um grupo que seja realmente homogêneo entre si, ou seja, pegue os setores que são mais semelhantes entre si, eu iria com o média escada, porque ele realmente pega aqueles que são realmente semelhantes entre si, os grupos, tá? Vocês viram que ele inclusive pegou certos grupos que não tinha nada de coleta de lixo, nada de rede de esgoto, né? Por exemplo. Mas que eles estavam separados uns dos outros. Quando a gente trabalha com regionalização, a gente cria uma restrição a mais para o nosso agrupamento, porque eles têm que ser contínuos. Por acrescentar essa restrição, os nossos grupos, dentro deles, eles ficam mais heterogêneos. Mas, por outro lado, a gente vê a continuidade do espaço. Para algumas aplicações, a regionalização é muito interessante. Por exemplo, se eu quisesse criar setores administrativos para fazer políticas públicas, normalmente é muito mais simples a gente dividir por zonas contíguas, né? Por exemplo, subprefeituras para organizar um município. Ou pode ser, por exemplo, dividido no estado de São Paulo qual que vai ser a área de abrangência de, por exemplo, de departamentos, de uma secretaria, por exemplo, né? Que não vai ter em todos os municípios, cada departamento vai pegar um grupo de municípios, mas que sejam juntos, né? Essa contiguidade da zona no espaço ajuda na aplicação de políticas públicas bastante. Então, por esse lado, é bem interessante. Mas aí você perde um pouco que às vezes pode ter, por exemplo, nessa área verde aqui, poderia ter um setorzinho aqui que é muito diferente dos demais. só que aí ele acaba entrando para o grupão. Porque ele... Porque para criar só quatro grupos não dava para diferenciar ele, por exemplo. Então, isso depende muito do tipo de aplicação que a gente quer fazer. Só fazendo também uma observação, o skater, ele precisa que todo elemento tenha pelo menos um vizinho, tá? Então, se a gente não fizer o que a gente fez de excluir fora todos os polígonos que não eram vizinhos, o algoritmo vai travar. Se você quer incluir eles, aí tem que incluir um critério de vizinhança que conecte com os vizinhos isolados. Pode ser, por exemplo, o de N vizinhos mais próximos. Aí você consegue rodar o skater, né? O método de regionalização com todos os polígonos. Certo? Bom, aí só para comparar com o caminhos, então vocês viram a diferença, tem semelhanças, né? Mas, a gente vê, por exemplo, a área rural ficou semelhante, tem uma área central, né? Mas, a gente vê como que o caminhos ele não respeita a contiguidade especial. Ele foca muito mais na similaridade dos atributos que estão na tabela, né? Que é o que a gente acabou de conversar. Então, o exercício 7, o último exercício, vocês pegarem a região metropolitana e fazer tanto um agrupamento de caminhos quanto para skater. E aí vocês podem pegar todos os dados disponíveis, menos a população, tá? A população não, mas assim, todos que caracterizam, por exemplo, expectativa de vida, analfabetos e os outros que estão lá, vocês podem utilizar para vocês fazerem o agrupamento. Primeiro para o caminho, depois para o skater. E aí vocês agregarem esses atributos também para vocês depois entenderem qual que é a média dos valores para cada grupo. Que foi um pouco aquelas tabelinhas que a gente fez, né? Médias e tudo para a gente entender. Vocês podem fazer tanto pelo centro quanto pelo agregado total, que eu acho que é mais interessante para vocês interpretarem. E vejam se faz sentido para vocês, com o que vocês conhecem da região metropolitana de São Paulo, certo? E aí submetem, né? O código, os mapas, as tabelas que vocês geraram a partir disso. Bom, gente, esse é o conteúdo da aula de hoje. Sei que ficou um pouquinho longo, né? Mas é um conteúdo bem interessante. Quem quiser ver com mais detalhes tem a disciplina de métodos e técnicas de tratamento da informação que a gente dá na graduação da UFABC no Bacharelado de Planeamento Territorial que a gente fica quase um quadrimestre inteiro para estudar todas essas técnicas com mais detalhes. Eu mostrei só uma visão geral desse pacote, as principais ferramentas, os principais passos. E o mais importante é por essa aplicação vocês entenderem essa relação como que a proximidade e a vizinhança podem contribuir para a gente entender os fenômenos no espaço. Isso é que eu acho que é o mais relevante dessa aula mais do que como que calcula o índice de moro, né? É vocês entenderem que o índice de moro ele tem, ele reflete uma certa dinâmica que está acontecendo no espaço e que a gente pode utilizar esse tipo de análise para melhorar as nossas previsões, para melhorar as nossas análises, encontrar agrupamentos, analisar riscos, ver qual que é a influência dos vizinhos, né? nos atributos de cada lugar e assim por diante. Então, muito obrigado e nós nos encontramos na aula que vem que vamos trabalhar com a parte de interpolação e de geostatística. Se tiverem qualquer dúvida vocês podem entrar em contato conosco que nós vamos ajudar a esclarecer para que vocês possam fazer da melhor maneira possível e aprendendo, né? Não só executando, mas aprendendo não interpretando o que vocês estão fazendo, tá bom? Então, tudo de bom. Até a próxima.